Olá! Muito bom! Tchau, boa tarde! Boa noite! E aí, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Mourinho, Jornal X, notícia até o fim, edição de segunda-feira, 25 de janeiro de 2021, aniversário da cidade de São Paulo, campeão do chefe. Número de vacinados contra a Covid-19 no Brasil chega a 580.806 pessoas. Rio confirma a aplicação imediata de todo o lote da vacina da AstraZeneca na primeira dose. Cidade do Rio ficará com 40% das vacinas de Oxford. Saiba quem será imunizado. O Jornal André Mourinho descarta primeiro as denúncias de todas as filas da vacina. Fiocruz prevê a chegada de insumos da vacina de Oxford apenas no dia a dia. Você vê, Patrícia. Fiocruz diz que a vacina começa a ser produzida nas próximas semanas. Homens pulam de cara a quedas com carro em movimento na ponte Rio, Niter. O funcionário do Pazuello viaja a Manaus sem voo de volta para contornar a crise. Manaus recebe caminhões com carga de oxigênio. A justiça do Amazonas determina a divulgação de áreas de listas vacinadas em Manaus. Amazonas recebe 132,5 mil doses da vacina de Oxford. Mãe e filha morrem soterrados após o pesquisamento de terra. Para Bolsonaro, falta de auxílio depende de PEC emergencial. Governos, ou melhor, grupos que fizeram manifestação fora Dilma vão às ruas em carreata fora Bolsonaro. Olha o que tem uma situação do Bolsonaro que está ficando preto. Após recorte de abstenções, termina o exame do Enem 2020. Após seis dias de procura, menino sumido na Cidade de Deus é encontrado. Na coluna Futebol Esporte Companhia, Vasco respira após vitória e reduz risco de rebaixamento da série B. Falta de apetite, Jorge Alcene pesa e Flamengo é derrotado pelo furacão em Cúchibra. Em virado emocionante, Inter bate o Grêmio e aumenta a vantagem na liderança. Gigante espanhol busca informações sobre o atacante do Fluminense. Fluminense é melhor e vence o clássico vovô com o Botafogo. Fluminense é melhor e vence o clássico vovô com a primeira partida da final do Brasileiro Feminino. Na coluna Gaza, ex-apresentadora da Globo, fala sobre a barreira psicológica do assédio. Eu não conseguia me defender. Eu sorri... Eu sorri que não tenho essa hipocrisia de dizer que a internet não mudou a minha vida, revela de queiro. Morre o influenciador que sofreu complicação após cirurgia. O influenciador é tola, Anitta, e recebe a resposta atravessada. Mãe de Duda Reis mostra a Tira Família reunida na piscina. Relax. Marcela Magoã e a cantora Luísa oficializam o amor. Gustavo Lima publica a nova foto e Andressa Suíta se derrete. Eu não saí do armário. Nunca entrei, diz a doradora. Baixaria de Jujô Toddynho sobre a foto pelada. Quem viu para a família. Muito bem, muito bem, muito bem. Na coluna, no WhatsApp, Bolsonaro apagou todas as forças e promovia a cloroquina. E ainda, vendedor ambulante a sair morreu após ser abordado pela polícia de São Paulo. E ainda, o Luciano Rami, da Havan, anuncia a doação de vento e cilindros de oxigênio para Manaus. No saco bizarro, sem alimento de turistas, gangue de mais de 100 macacos famintos, ataca plantação de milha. E a última do J.A., uma piadinha para levantar o seu astral. O J.A. André Mundo começa agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega o túlio e um gol. Mais uma minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a Manco? A Manco! A Manco! Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O Big tem de tudo para deixar seu dia a dia mais gostoso. Tem de tudo para cuidar da sua beleza e de quem você ama. Para curtir uma chamada com os amigos e para o almoço colorido. Tem de tudo para sua casa ficar brilhando e para aquele momento feliz com a família. Tudo junto, não só Big. Com Big Barato, somos Big. Diante do momento atual, é necessário que todos façam a sua parte para manter-se protegidos e seguros. Pastilhas Valda, há várias gerações, está presente em diversos países, ajudando a manter a saúde e o bem-estar de toda a família. Pastilhas Valda conta com várias opções, à base de própolis, gengibre, vitamina C, timol e eucaliptol. Pastilhas Valda ajuda a melhorar a imunidade e traz alívio imediato na dor de garganta e tosse. Pastilhas Valda, proteção para toda a família. O Brasil está em ação e o Ministério da Saúde segue trabalhando firme para você seguir em frente com toda a proteção contra a Covid-19. Foram distribuídos medicamentos, equipamentos e repassados mais de 62 bilhões de reais para estados e municípios. E em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas, serão definidos os critérios para os grupos que podem ser vacinados. Tudo para você exercer o seu direito de se vacinar, se tiver a indicação. Para isso, todas as etapas de segurança precisam ser cumpridas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Baixe gratuitamente o aplicativo ConectSUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Avise amigos, vizinhos, parentes para que também baixem o ConectSUS. Acesse gov.br barra saúde para saber mais. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Brasil imunizado. Pode vir, pode contar, sempre com a gente, a gente é Pernambucana. Gente, de todo jeito, muito respeito. Isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida Maravilha, gente que faz parte da família É gente como a gente que se entende e que se ama Isso minha gente é gente penambucana A gente tá junto para o que vier e o que vier A gente está sempre por perto De peito aberto gente para te abraçar A gente é tanta gente, muito pra contar E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é penambucana Sua vida faz a nossa vida E pode vir, pode contar sempre com a gente A gente é penambucana Embeleze Sempre linda, sempre eu, Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano, quem curte Resultado na hora Novex, superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí, é você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê o seu like Assim você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah, já deu uma bada lá no sininho? Blim, 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 blim Ó, ativa o sininho para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios que eu gravo pra vocês Que me assistem no canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Legal, de volta e com o Jornal André Amorim Um jornal cheio de notícias até o fim Número de vacinados contra a Covid-19 no Brasil Chega a 580.806 pessoas O maior número de vacinados pertence a São Paulo Que começou a aplicação das doses no domingo, dia 17 Até agora o Estado imunizou 130.494 pessoas O número de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil Chegou neste domingo, dia 24 A 580.806 pessoas De acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Infrença Junto à Secretaria Estadual de Saúde Sete Estados informaram dados atualizados das últimas 24 horas E o balanço leva em consideração registros repassados por um total de 15 Estados E o Distrito Federal O maior número de vacinados pertence a São Paulo Que começou a aplicação das doses no domingo, dia 17 Até agora o Estado imunizou 130.494 pessoas Na Bahia o número de 78.586 imunizados Próximo dos 76.260 do Rio Grande do Sul Paraná 57.200 Rio de Janeiro 58.465 Rio de Janeiro 58.465 Também já passaram da marca dos 50.000 vacinados até a noite Deixe no mínimo Confia abaixo a lista das doses aplicadas pelo Estado São Paulo 130.494 Bahia 78.586 Rio Grande do Sul 76.260 Rio de Janeiro 58.465 Paraná 57.200 Pernambuco 34.336 Pernambuco 34.336 Se há 33.689 Maranhão 21.491 Mato Grosso do Sul 36.775 Alagoas 36.409 Rio Grande do Norte 15.531 Distrito Federal 15.134 Piauí 2.985 Espírito Santo 9.697 Amapá 3.231 Paraíba 4.313 A. Oxford AstraZeneca Neste domingo houve o prosseguimento da distribuição dos 2 milhões de vacinas de Oxford AstraZeneca importadas da Índia A previsão do Ministério da Saúde é que até o fim da noite todos os Estados brasileiros tivessem recebido a sua cota do imunizante Após liberação pela Anvisa deve começar a ser distribuída Deve começar a ser distribuídos mais 4,1 milhões de doses da Coronavac No total o país dispõe de 12,1 milhões de doses liberadas para o uso em solo brasileiro E o confirma aplicação imediata de todo o lote da vacina AstraZeneca na primeira dose O Estado recebeu 185 mil doses do imunizante encaminhadas pelo Ministério da Saúde A Subsecretaria de Vigilância em Saúde do Rio de Janeiro confirmou que as primeiras doses da vacina Oxford AstraZeneca Recebidas no Estado serão distribuídas aos municípios em única remessa E terão aplicação imediata, já que a segunda dose da vacina pode ser ministrada em até 90 dias Tempo suficiente para uma nova produção O Estado do Rio de Janeiro recebeu do Ministério da Saúde 185 mil doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca Com a Universidade de Oxford contra a Covid-19 O imunizante foi encaminhado pelo Ministério para a Coordenação Geral de Armazenagem, CGA, da SAS em Niteróide Onde será distribuído para os 92 municípios do Estado Até as 6 horas da tarde do sábado, 85 municípios registraram 89.237 pessoas imunizadas De acordo com o governo do Estado, a Secretaria Estadual de Saúde, SES Já está com toda a logística AER e terrestre preparada para que as vacinas sejam entregues aos municípios A partir da manhã de segunda-feira, dia 25 Vamos continuar aqui Uma grande operação foi montada para que todas as cidades possam dar início a essa nova fase da vacinação Assim que recebem as doses e as recomendações técnicas da Secretaria Oriunda do Ministério do Governo do Rio de Janeiro em nota O governo fluminense ressaltou, porém, que aguarda ainda informações do Ministério da Saúde Para definir os grupos criotais na vacinação O Rio de Janeiro segue as recomendações do Programa Nacional de Imunizações, PNI A Secretaria de Saúde aguarda informações do Ministério Que devem ser publicadas neste domingo, dia 24 de janeiro, com as definições Por meio da vigilância em saúde, no entanto A SES, Secretaria Estadual de Saúde Recomendou aos municípios Que as Secretarias Municipais de Saúde busquem casos de idosos e pessoas com deficiência Vivendo em instituições que não estejam cadastradas no Ministério da Saúde E, por isso, possam não ter recebido ainda a dose da vacina Coronavac A cidade do Rio ficará com 40% das vacinas de Oxford Saiba quem será imunizado Profissionais de saúde da linha de frente com mais de 60 anos Poderão se vacinar em centros municipais de saúde Ou clínicas da família a partir de quarta-feira O secretário municipal de saúde, Daniel Sorance Afirmou neste domingo que o município do Rio receberá 75 mil Das 185 mil doses de Oxford AstraZeneca importadas da Índia Destinadas ao Estado A quantidade representa 40,5% O total recebido pelo governo estadual E será entregue à cidade na manhã desta segunda-feira De acordo com o secretário Os profissionais de saúde acima de 60 anos Integram um grupo prioritário para ser imunizado com a remessa Na próxima quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde Eles já podem procurar um centro municipais de saúde Ou clínica da família para receber a dose É exigida a apresentação da carteira profissional Para comprovar que são profissionais de saúde A gente segue as determinações do Ministério da Saúde Para vacinar o primeiro grupo Estamos bem ansiosos em torno da expectativa De receber as 75 mil doses da vacina Fiocruz AstraZeneca A previsão de entrega dela para o município do Rio de Janeiro É na manhã desta segunda-feira A partir de quarta-feira A gente já inicia o próximo grupo prioritário para vacinação Que são os profissionais de saúde acima de 60 anos A partir de quarta-feira, às 2 horas da tarde Os profissionais de saúde acima de 60 anos Poderam procurar um centro municipal de saúde Ou clínica da família para realizar a sua vacinação Afirmou o Sorães Durante um evento de conscientização da população No Parque Madureira, na zona norte do Rio O secretário diz que a prefeitura deverá realizar Uma vacinação simbólica em alguma unidade de saúde A ser escolhida para marcar o início da imunização Com as doses produzidas no Instituto Serum, na Índia O local ainda não foi escolhido Ele também adiantou que os demais profissionais da saúde Abaixo dos 60 anos Serão vacinados ao longo do mês de fevereiro Dentro das próprias unidades hospitalares Nas quais atuam Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde Ressaltou que, como já está sendo realizada Com a vacina Coronavac A prioridade agora será para trabalhadores de saúde Que atendem diretamente pacientes com Covid-19 E profissionais de atenção primária Envolvidos na campanha de vacinação Os que atuam em CPI, urgência e emergência E que estavam afastados da idade ou com mobilidade A pasta também informou que o grupo prioritário É formado ainda por idosos e pessoas com deficiência Que vivem em instituições de longa permanência E os profissionais que trabalham nestes locais Grupos indígenas e quilombolas também estão sendo imunizados A aplicação da segunda dose da vacina Coronavac Que teve a aplicação iniciada na semana passada Será 28 dias após a primeira dose Em relação à vacina de Oxford, AstraZeneca O Secretário Estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves Já disse que não reservará a segunda dose Para quem receber a primeira dose Na avaliação da pasta e seguindo estudos clínicos realizados pela Fiocruz E a expectativa é que até lá A própria fundação já tenha os insumos necessários Para produzir a vacina Oxford-AstraZeneca Em o solo brasileiro Não há previsão de recebimento de novas remessas da vacina E tampouco da Coronavac Que já começou a ser aplicada E ao contrário do imunizante de Oxford Está sendo aplicada em duas doses Distribuição para o município do Rio Começa nesta segunda-feira O Governo do Estado recebeu no Ministério da Saúde MS 185 mil doses da vacina Oxford-AstraZeneca Contra a Covid-19 Neste sábado dia 23 de janeiro Às seis e meia da tarde O imunizante foi encaminhado para o Ministério da Saúde Para a coordenação geral de armazenagem CGA da SAS em Niterói De onde será distribuído Para os 92 municípios do Estado Até amanhã deste domingo A Secretaria Estadual de Saúde, SAS Não havia divulgado a quantidade de doses Que serão repassadas a cada cidade De acordo com a SAS O Rio de Janeiro segue as recomendações Do Programa Nacional de Imunizações PNI As vacinas serão destinadas ao público proitário Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde A SAS aguarda as informações do MS Que devem ser publicadas neste domingo de 24 de janeiro Com as definições Informou a pasta para o mês de nove A Secretaria ressaltou que já está com Toda a logística aérea e terrestre Preparada para que as vacinas sejam entregues aos municípios A partir da manhã desta segunda-feira de 25 de janeiro Uma grande operação foi montada para que todas as cidades Possam dar início a essa nova fase da vacinação Assim que receberem as doses E as recomendações técnicas da SAS E uma das do MS Complementou o órgão A Subsecretaria de Vigilância de Saúde Como base de critérios técnicos Diz que todas as doses enviadas pelo Ministério da Saúde Para o estado do Rio Serão distribuídas aos municípios Em única remessa Para aplicação imediata De acordo com as prioridades do PNI A medida conforme a SAS Foi tomada Tendo em vista Que a aplicação da segunda dose Pode ser realizada em 90 dias Após a primeira A SAS Por meio da Vigilância de Saúde Enviou ofício aos municípios Recomendando que as Secretarias Municipais de Saúde Façam uma busca ativa Para levantar casos de doses De pessoas com deficiência Vivendo em instituições Que não sejam cadastradas Do Ministério da Saúde E por isso Possam não ter recebido ainda A dose da vacina por Ana VAC O documento solicita ainda Que os gestores municipais Comuniquem a Subsecretaria de Vigilância de Saúde E essas possíveis divergências Para que possam ser solucionadas Até às seis da tarde Sábado, dia 23 de janeiro 85 municípios registraram 89.237 pessoas imunizadas Contra Covid-19 no Estado O balanço foi realizado Por meio de busca ativa A partir da Gerência de Imunização Da Vigilância Epidemiológica Da Subsecretaria de Vigilância em Saúde Junto às coordenações Ou Gerência de Imunização Dos 92 municípios do Estado Prefeitura do Rio descarta Primeiras denúncias De for a fila da vacina O secretário de Saúde Diz que todas as suspeitas Já analisadas Eram contra Profissionais Que de fato Entregam Ou melhor Integram Grupos Prioritários Após acusações recebidas Na semana passada Sobre profissionais de saúde Que saíam passando A vez de integrantes Do grupo prioritário Para a vacinação Com a coluna da vaca A prefeitura do Rio descartou As primeiras denúncias O secretário municipal de saúde Daniel Soranz Diz neste domingo Que todas as denúncias Apuradas até o momento Pela pasta Eram contra profissionais Fazeram parte De fato Dos grupos prioritários A checagem das denúncias No entanto Continua sendo realizada Até o momento Todas as denúncias Que foram apuradas Sobre os profissionais De fato Estavam nos grupos prioritários Então os profissionais Que atuam Na atenção primária Se vacinaram No dia 20 de janeiro E foram os responsáveis Por vacinar Todos os abrigos de idosos No dia 20 Todos que estavam envolvidos Nessa campanha de vacinação Estavam envolvidos Ainda na campanha de vacinação Para a Covid-19 Por isso Eles estão no grupo De maneira correta Afirmou o gestor Durante a ação De conscientização Sobre regras sanitárias Contra a panda Emia No parque Madureira Zona Norte do Rio Ainda segundo o secretário Outras denúncias Pontuais Aconteceram em relação A alguns hospitais Da rede municipal E hospitais privados E ainda estão sendo analisadas Estas denúncias Ainda estão sendo autoradas Mas até o momento A gente não tem Nenhum caso confirmado De pessoa que se vacinou Falando do grupo Conclui Na última sexta-feira Em coletiva de imprensa A prefeitura Confirmou que recebeu Denúncias de pessoas Vacinadas Que supostamente Não pertenciam A grupos prioritários De vacinação Com a Coronavac A pasta não informou Quantos casos chegaram Mas confirmou Que após Os episódios A polícia civil Através da delegacia De combate A corrupção E lavagem De dinheiro DCCLD Também instaurou Inquerto Para apurar denúncias De compra de vacinas E de profissionais De saúde Coagidos A vacinar pessoas Fora do grupo de risco O dia procurou O delegado responsável Pela delegacia Mas ainda não Onde teve retorno Como na vida Tem malão para tudo Infelizmente É importante Que as pessoas Fiquem atentas Os sérios Estão claros Mas se as pessoas Virem Alguma irregularidade Fiscalizem Denunciem Nossa determinação É vacinar Os profissionais De saúde Infelizmente A gente sabe Que sempre tem Algum delinquente Disse o prefeito Eduardo Mas na ocasião As pessoas Fomos recebidas Através Ao vidro E do Tretempo Municipal De saúde E está recebendo Casos De possíveis Irregularidades A maioria Dos casos De relatos É de profissionais Apropriados Da saúde O canal 174 E do prefeito Também pode Receber Essas Demuncias Fiocruz Prevê a chegada De insumos Da vacina De Oxford Apenas No dia 8 A restrição Na quantidade De vacinas Desafia A campanha De imunização No Brasil Que pode Parar Diante Da demora Na chegada Dos insumos A Fiocruz Prevê receber A matéria Prima Para a produção Da vacina De Oxford No Brasil Por volta Do dia 8 De fevereiro Segundo A presidenta Da fundação Nisa Trindade Lima A previsão Inicial É de que Os insumos Vindos da China Chegassem ainda Neste mês Com isso A Fiocruz Já negocia A importação De um segundo Ótio de imunizante Enquanto a fabricação Nacional Não começa Na sexta-feira De 22 Chegaram 2 milhões De doses Compradas Da Índia Já encaminhadas A restrição A quantidade De vacinas Desafia A campanha De imunização No Brasil Que pode parar Diante da demora Na chegada Dos insumos Nisa No entanto Afirmou Que não há Atraso No contrato Firmado Com a AstraZeneca Também negou Que a atuação Da equipe diplomática Do governo federal Tenha prejudicado A entrega Ao longo Da semana A gestão Jair Bolsonaro E o ministro das reações Exteriores Ernesto Araújo Foi um alvo De críticas Pelas dificuldades De negociar Com os países Asiáticos A liberação Dos poucos No caso Da Índia A busca De as vacinas Atrasou Uma semana Em relação A China Especialistas Afirmam Que declarações De arújo Do presidente Como colocar Em dúvida A eficácia Da Coronavac Produzida Pelo laboratório Chinês Sinovac E o Instituto Butantan Causam mal-estar O governo Vem isolando A arújo Das negociações Como Beijing Ou Pequim A nova compra No exterior Porém Ainda está Em negociação Não há data Nem quantidades Definidas Na semana passada A farmacêutica AstraZeneca Parceira Da Universidade Óxido No desenvolvimento Imunizante Informou A União Europeia Que entregaria Menos remessas Do que o previsto Inicialmente Por causa De problemas De produção Segundo Nízia O IFA Não puderá Ser entregue Ainda neste mês Por causa De um parecido Laboratório Chinês O documento Indicou Alto risco Biológico Na posição Do insumo Mas ela disse Que já está Superado o problema A chegada Do IFA Estamos Consumindo Admitido Ao Ministério Público Federal MPF Esta semana O Instituto Biomanguinhos Que integra Cruz informou Que o primeiro Doce do IFA Tinha chegado A prevista Para o dia 23 de janeiro Mas a confirmação Ainda estava pendente Neste mesmo documento Ao MPF O órgão Indica adiamento De fevereiro Para março Da entrega Das primeiras doses Produzidas No Brasil Ao Ministério Da Saúde Além do tempo De produção Minimizante A partir do IFA Justificou A Fiocruz Ao MPF Esta semana As doses Fabricadas Nacionalmente Precisam passar Por teste De qualidade Que demorarão Quase 20 dias Está prevista A compra Do IFA Chinês Em dois lotes Com intervalo De duas semanas Entre eles Cada um Trará produto Suficiente Para produzir 7 milhões E meios De doses Ao todo 15 milhões A produção Porém Pode ser acelerada A capacidade A Fiocruz De produzir vacinas É maior Do que a quantidade A ser importada Em março A Fiocruz Importará As primeiras doses Ainda com o insumo Importado A partir de abril Começar a produzir O IFA A previsão É de fabricar 100,4 milhões De doses Até julho No fim do ano Devem ser produzidos Mais 110 milhões Distribuição No início Da madrugada Deste sábado Dia 23 As vacinas Passaram Por conferência E avaliação De temperatura Em biomanguinhos E servidores Do órgão Verificaram Se as doses Estavam em perfeitas Condições Após a viagem Pela manhã Foi iniciado O processo De etiquetagem De 4 mil caixas Cada uma Tem 50 frascos E 500 doses Caminhões Com os imunizantes Deixaram a sede Da fundação Para serem levados Aos estados O Amazonas Que passa por um colapso No seu sistema de saúde Por causa do avanço Da panda Emia Terá prioridade E Ficará com 5% Total das doses 132 e 500 doses São Paulo Receberá 501 e 900 doses Em evento Neste sábado Alguns cientistas Da Fiocruz Receberam as primeiras doses Da vacina de óxido No país O infectologista Do Instituto Nacional De Infectologia Evandro Chagas E N.I. Da Fiocruz Estevão Portela Foi o primeiro A receber a vacina Junto com a médica Pneumologista Da Fiocruz Margaria Estalcomo Ambos têm Atuado na linha De frente Da assistência A paciência Da Covid-19 Desde o início Da Panda Emia Fiocruz diz Que vacina Começa a ser Produzida Nas próximas semanas Doante a semana Simbólica Neste sábado A Fiocruz Iniciou as primeiras Imunizações A presidenta Da Fundação A Fiocruz A Fiocruz Nise Trindade Anunciou Durante a coletiva De imprensa Neste sábado Que espera Começar A produzir Sua vacina Contra a Covid-19 Nas próximas semanas Durante a semana Simbólica A Fiocruz Iniciou as primeiras Imunizações Os primeiras vacinações Os infectologistas Estêvão Portela E Margaria Estalcomo Doses da vacina Desenvolvida Pela farmacêutica AstraZeneca E a Universidade De Oxford E fabricadas Pelo Instituto Céu Na Índia Chegaram ao Rio Sexta-feira Nós chegamos ontem Bastante tarde Aqui Começamos a ver Um processo intenso De trabalho Que valou a madrugada E transcorreu durante a manhã É muito emocionante Fazer parte Dessa história Ainda que saibamos Que há muito trabalho Por fazer Disse Nise Os imunizantes Fomos levados A Fundação Oswaldo Cruz E o Cruz Onde passaram Por análise de segurança Uma exigência Da Agência Nacional De Virgem Sanitária Anvisa As ausências Também foram etiquetadas Com informação em português E liberadas Para o Programa Nacional De Imunizações PNI Distribuí-las Pelo país Maurício Zuma Diretor Do Instituto de Tecnologia Imunobiológico O Doutor Manguincio Cruz Diz que o sentimento É de esperança Existe uma expectativa Muito grande Pelas vacinas Esta é a esperança De milhões de brasileiros E é explicada Pela situação difícil Que estamos vivendo Hoje É um dia especial Estamos recebendo As vacinas Do Instituto CERN Na Índia O Secretário Municipal De Saúde do Rio Daniel Sorans Aproveitou a cerimônia Para agradecer Os investimentos Que a Fiocruz Recebeu ao longo dos anos Esta vacina É um símbolo De muito investimento Em uma instituição Que tem mais de 100 anos De existência Muito investimento Foi feito Para desenvolver Esse complexo industrial Da saúde Ao longo de décadas Então fica o meu agradecimento A todos os governantes Que investiram Na ciência brasileira Que investiram No desenvolvimento Do nosso complexo industrial Aqui no Fiocruz Que é do Sistema Único de Saúde O SUS Eu falo também Em nome de todos Os secretários municipais De saúde do Brasil Eu agradeço A todos esses secretários municipais Profissionais de atenção primária Das equipes de saúde Da família Que vão aplicar Essas dores Toda a população Deve muito A os profissionais De atenção primária Completou o sonho Após a cerimônia Marguerite Loucomo Uma das primeiras vacinadas Disse que O país Poderá celebrar Quando a cobertura Vacinal Foi relevante Pensei que vai chegar Um dia que realmente Podemos comemorar Hoje é um dia simbólico Nós vamos comemorar De verdade Quando tivermos 70% da população Vacinada Disse A infectologia Se aproveitou Para estimular A população A confiar Na ciência E nas vacinas disponíveis Qualquer movimento Que desestimule A população Ou as pessoas A não tomar A vacina Que é a única solução Capaz de interromper A cadeia de transmissão E controlar Uma pandemia Desta magnitude E está fazendo De serviço Uma desumanidade Algo injustificável Considera o movimento Antivacina marginal E sem nenhuma Possibilidade de defesa Criticou Distribuição das doses A Secretaria de Estado de Saúde SES Informou que recebeu 185 mil doses Da vacina Oxford-AstraZeneca Já está com tola O juiz CAE E terrestre Preparada para que As vacinas Sejam disponibilizadas Aos 92 municípios A partir da manhã Na próxima segunda-feira 25 de janeiro Já a Secretaria Municipal De Saúde Informou Que vai receber 75 mil doses De imunizantes A pasta informou Também que vai seguir O cronograma de vacinação Do Programa Nacional De Imunizações Do Ministério da Saúde Homens pulam de paraquedas Com um carro em movimento Na Ponte Rio de Janeiro A Polícia Rodoviária Federal Já identificou Os responsáveis pela cena E abriu o registro de ocorrência Dois homens chamaram a atenção A Polícia Rodoviária Federal PRF Ao aparecer em um vídeo Pulando de paraquedas Em um carro em movimento Em plena Ponte Rio de Janeiro Ambos já foram identificados E iram responder Pela legislação penal E também de trânsito No vídeo Os dois homens Estão na ponte E saem do carro Em movimento A Ficae no teto Por quase um minuto Antes de pular Um deles saiu Pela janela da frente Enquanto o outro Abriu uma das portas de trás Tudo gravado Por duas câmeras Em vários momentos Os dois pedem Para o motorista Reduzir a velocidade Enquanto os ricos Passam ao lado Até que finalmente Ambos pulam E imediatamente Abrem nos paraquedas Um cai na água Enquanto o outro Comemora não ter se molhado Segundo a PRF Os dois homens Já foram identificados Um registro de ocorrência Foi aberto E as investigações Continuam Eles são praticantes De base jump Modalidade de paraquedismo Com saltos Em baixas altitudes Normalmente em prédios O penhascos Pressionado Pazuello Viaja a Manaus Sem voo De volta Para contornar a crise A viagem no ministro É uma tentativa De contornar o desgaste Da imagem de Pazuello Pressionado Para deixar o cargo De ministro da saúde Eduardo Pazuello Desembarcou na noite Deste sábado Dia 23 A Manaus Capital da Amazonas Que enfrenta a grave crise Em função da Panda Emia no Chornavaz E chegou a sofrer Com falta de oxigênio Em hospitais De acordo com a informação Do jornal Folha de São Paulo A viagem de Pazuello A Manaus Foi sugerida Pelo Palácio do Planalto Em uma tentativa De contornar o grande desgaste Da imagem do ministro O ministro da saúde Diz por meio de nota Que Pazuello Não tem voo de volta Para Brasília E portanto Ficar no Amazonas O tempo for necessário A viagem também É uma tentativa De mostrar serviço Em um momento marcado Por pedido de impeachment Do presidente Jair Bolsonaro Por conta da negligência Envolvendo a Panda Emia Ter Pazuello Em Manaus Seria uma forma De mostrar a atuação Direta na crise Neste sábado Dia 23 A Procuradoria Geral Da República PGR Solicitou ao Supremo Criminal Federal STF A abertura de um inquérito Para apurar A conduta de Pazuello Ministro da Saúde Em relação a grave crise Na capital amazonense O pedido de abertura De inquérito Aumentou a pressão Para que o general Deixe de chefiar O Ministério da Saúde Sobretudo Dentro da cúpula militar Que vê Pazuello Capaz de arranhar A imagem das forças armadas Bolsonaro por sua vez Ainda não sinaliza Que pretende Substituir o Ministro da Saúde No entanto Já pediu ao Ministro Para as comunicações O Estado Faria um plano Para analisar A relação E o desgaste De passeio De acordo Com o Ministério da Saúde O Ministro Transportou ao Amazonas 132,5 mil doses Da vacina De Oxford AstraZeneca Para entregar O plano de imunização Do Estado A cota Que teria direito Os amazonenses Foi acrescida De 100 mil doses Dada a gravidade Da crise Neste domingo Todos os Estados Receberão As doses esperadas E proporcionais A cada população Segunda pasta A meta É imunizar 1,5 milhão de pessoas No Estado Até o final do ano Mas a expectativa Do governo do Amazonas É que a meta Seja cumprida Ainda no primeiro trimestre Que ressaltou O Ministério da Saúde Que fez questão De ressaltar Que está Cumprindo a sua determinação De dar prioridade Ao Amazonas Na imunização Você botou Para despertar 6,5 milhão Vou botar Que você Que eu estou gravando O jornal agora Muito bem Muito bem Muito bem Isso é Ponto 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 Manaus recebe caminhões Com carga de oxigênio Cerca de 100 mil metros cúbicos Em sumo Foram transportados Para a região E letraram mais de 3 dias Para chegar O Ministério da Infraestrutura Informou No ano No ano No ano No ano Que seis caminhões Que saíram De Porto Velho Com o carregamento De oxigênio Para Manaus Concluíram a viagem A capital Amorzunense Passou uma crise De falta do produto Em razão Do aumento Do número De casos De Covid-19 Segundo a pasta Cerca de 100 mil metros cúbicos De oxigênio Foram transportados Para Manaus As carreatas Ou melhor As carretas Saíram na última Quarta-feira de Avenida De Porto Velho E levaram mais de 3 dias Para cruzar os quase 900 quilômetros Do trecho Da BR-319 Única ligação rodoviária Com a capital Amazonense Mas Que não é pavimentada E possui diversos creches Com atoleiros No período chuvoso A operação Foi realizada Pelo Departamento Nacional De Infraestrutura De Transportes VENIT Em parceria Com a Polícia Rodoviária Federal PRF Ainda de acordo Com o Ministério A expectativa De que a última Carreta Chegue a Manaus No final do dia Na primeira etapa Da operação Para transportar 160 mil metros cúbicos De oxigênio Para Manaus Os comboios Percorreram Um trajeto De 877 quilômetros E contaram Com o apoio Das equipes De manutenção Do DENIT Para atravessar Trechos não pavimentados Na BR-319 Informou o comunicado A pasta destacou Que a rota emergencial Foi criada Em alternativa Às balsas Da hidrodeia Do Rio Madeira E do Rio Amazonas Reduzindo em dias A chegada do material Capital amazonense Ao todo 7 carretas com oxigênio Passaram pela BR-319 Justiça do Amazonas Determina a divulgação Diária de listas Vacinados Em Manaus A medida Considera a ação Civil Pública Movida por entidades Públicas Contra suspeitos De irregularidades No processo De aplicação Dos imunizantes Na capital Decisão em caráter Eliminada Justiça Federal Na Amazonas Da noite De sábado De 23 Determina Que a prefeitura De Manaus Divulgue diariamente A relação De pessoas Vacinadas Contra o No Chornavaz No município A medida Considera a ação Civil Pública Movida por entidades Públicas Contra suspeitos De irregularidades No processo De aplicação Dos imunizantes Na capital De acordo Com o documento Assinado Pela juíza Jaísa Maria Pinto Fraschi Da primeira Vague Federal No Amazonas A cidade deve Informar Até as 10 Da noite De cada dia Uma lista Com o nome CPF Local onde foi Feita a imunização Função exercida E local de trabalho Das pessoas Que recebem Inunizantes Até as 7 Da noite Se descumprida A ação Pode acarretar Em multa diária De 100 mil reais A ação Foi apresentada Na quinta-feira De 21 Pelos Ministérios Públicos Federal MPF Do Estado Do Amazonas MP do Amazonas Do trabalho MPT E de contas MPC Além Das defensorias Públicas Da União DPU E do Amazonas DPE do Amazonas Na última semana MP Na última semana O MP E a Defensoria Questionaram O governo Do Estado Sobre o número De doses Da Coronavac Recebidas O ateio Entre as cidades E a lista De profissionais De saúde Imunizados Isto porque A vacinação Do filho De um deputado Estadual David Dallas E das filhas De um empresário Abrele E Isabelle Quirilins Motivaram Críticas Nenhum Deles Vinha atuando Na linha de frente Para o combate A panda A vacinação Em Manaus Chegou a ser Suspenso Um dia Após as críticas Para a reformulação Da campanha Nas redes sociais O governo Do Estado Do Amazonas Afirmou Que a vacinação Em controle De pessoas Que receberam Imunizantes É de responsabilidade Dos municípios Em nota Divulgada Na manhã De 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 Sábado O prefeito De Manaus Davi Almeida Do Avante Afirmou Que não Admitirá E nem Compactuará Com eventuais Ações Individuais De favorecimento A prioridade Definidas Pelo Ministério Da Saúde Para a fila Da vacinação E anunciou A criação De uma comissão De ética E disciplina Para apurar As denúncias Amazonas Recebe 132,5 132,5 Mil doses Da vacina De Oxford Lote Chega ao estado Na noite Deste sábado Segundo o governador Todos os idosos Acima de 60 anos Serão vacinados Além da outra parte Dos profissionais Da linha de frente O estado Do Amazonas Que enfrenta Uma grave crise De falta de oxigênio Para os pacientes Com Covid-19 Recebeu Na noite Deste sábado 132,5 Mil doses Da vacina De Oxford O lot Faz parte Da remessa De 2 milhões De doses Que chegaram Ao Brasil Na última Sexta-feira E que foram Liberais Para a Fiocruz No Rio de Janeiro Este sábado Para a distribuição Aos estados O ministro A saúde Eduardo Pazuello Fez a entrega Simbólica Da dose Ao governador Da Amazon Azulson Lima O governador Afirmou Que essas doses Eram suficientes Para imunizar Os idosos Acima de 60 anos E Outra parte Dos profissionais De saúde Da linha de frente No combate A panda Emia As vacinas Chegaram Em avião Da empresa Azul Este é um lote De 132,5 mil doses E neste domingo Saremos recebendo Um outro lote De 44 mil Com isso Vamos vacinar Todos os idosos Acima de 60 anos De idade E todos os profissionais De saúde Para que Essas vacinas Serão enviadas Até a Em relação De vigilância Em saúde Para que Possamos Fazer o registro E catalogar A partir de então E a partir de então Começar a destruição Na capital E no interior Que explicou Wilson Lima Também neste sábado O Amazonas Ultrapassou o triste Número de 7 mil Mortes Provocadas Pela doença Após a contabilização De 162 novos óbitos Destes 63 ocorreram Nas últimas Vinhas patuais E 99 Foram registrados Em dias anteriores E confirmados Neste sábado As doses Que vieram da Índia Foram produzidas No Instituto Serum E passaram por Verificação da qualidade E receberam rótulos Em português Na sede da Felcruz Em Manguinhos A zona norte do Rio A previsão É de que todos Os outros estados Recebam as vacinas De Oxford Até este número Após a suspensão Da vacinação Em Manaus Após denúncias De pessoas Que tinham forado a fila A prefeitura Noção neste sábado Que a imunização Foi retomada Para profissionais De saúde De nove unidades Da rede estadual A partir de segunda-feira Um decreto Que ainda será publicado Vai apertar As restrições De circulação No estado Segundo o venador Os cidadãos Só poderão sair Para atividades Essenciais Ir para o supermercado E receber atendimento Médico As medidas Serão tálidas Por sete dias 24 horas por dia Mãe e filha Morrem em soterrados Após deslizamento De terra Em dia de chuva Em dia de chuva forte Florianópolis Registrou também Desalbamentos De muros Duas pessoas morreram Em um deslizamento De terra Em Florianópolis Santa Catarina Neste domingo Dia 24 Em dia de chuva forte A cidade Registrou também Desalbamentos De um muro As vítimas São mãe e filha E estavam em casa Quando foram soterradas As informações São do jeito Os bombeiros Fão deslocar Os locais Desalbamentos Por volta Da 1h20 da tarde E a ocorrência Segue em atendimento Através do Twitter O prefeito Florianópolis Jean Loureiro Do Degno Informou Sobre as mortes E avisou Sobre os alojamentos Que a prefeitura Descolonizou Lamento informar A morte das pessoas Do saco grande Por conta De deslizamento De terra Mãe e filha Por favor Ao sinal de qualquer perigo Abandone a residência Temos abrigo E hotel Por favor Descrito Em outros pontos Da cidade Houve desalbamentos De dois muros Mas ninguém ficou frio De acordo Com a defesa civil A cidade acumulou 86 milímetros De chuva Entre as 9h21 Da manhã E ao meio Dia e 21h Segundo a prefeitura O Instituto Estadual De Educação E EE Estarão Utilizado Para abrigar Famílias Atingidas Também serão Disponibilizadas Instalações E hotel Estamos com Todas as equipes De plantão Defesa civil Secretarias Florian E secretarias A preocupação Agora é com Deslizamentos Disse o prefeito Para Bolsonaro A falta do auxílio emergencial Depende de PEC emergencial Entenda Vão-se próximo ao presidente Afirmar que Bolsonaro Não é contra a volta do benefício Mas isso dependeria Da abertura de um espaço No orçamento do governo O presidente Jair Bolsonaro É a favor da volta do auxílio emergencial Mas só aceitaria pagar o benefício Normalmente Caso seja aberto Espaço no orçamento As informações São de fontes ligadas ao presidente Ou vidas pelo valor econômico De acordo com as fontes Bolsonaro não está disposto A flexibilizar o teto de gastos Para voltar a pagar o auxílio emergencial Se não tem dinheiro Melhor nem fazer Disse o presidente A solução para voltar a pagar o benefício Que ainda não teve seu valor definido Não seria um novo orçamento de guerra Que no ano passado Retirou os gastos relacionados A PANDA EMIAS por 2019 Do cálculo do teto Para Bolsonaro Portanto A saída seria aprovar Uma composta de emenda constitucional Uma PEC emergencial Ou PEC dos gatilhos Para o espaço No orçamento Para o pagamento dos benefícios A PEC estabelece cortes de gastos Como salários de servidores Sempre o orçamento Para passar o limite Além disso Os benefícios fiscais Devem ser reavaliados A cada 4 anos Com a PEC Que também deve proibir Novos incentivos fiscais Dentre as medidas Que são temporárias Também está a proibição De criar novas despesas E reatórias Por dois anos Com a PEC Também fica permitida A redução da carga horária E salários de servidores públicos Grupos que fizeram A manifestação Fora Dilma Vão às ruas Em carreata Fora Bolsonaro Neste domingo O movimento Brasil Livre E o Vem Pra Rua Contestaram contra o presidente Um dia após carreatas E atos de grupos E o partido de esquerda Pediu um impeachment Do presidente da República Jair Bolsonaro Neste domingo Dia 24 Foi a vez do MBL E do Vem Pra Rua A protestar Enquanto o presidente Em São Paulo A fila de carros Saiu da Praça Charles Mula No Pacaembu E passou pela Avenida Paulista Até chegar ao Parque de Aguera Segundo os organizadores Cerca de quem as carros Participaram na manifestação Atos também foram realizados Em Belo Horizonte No Rio de Janeiro Em Belém E Cuiabá Para o MBL Bolsonaro foi um dos maiores Estelionatários eleitorais O ato de hoje Foi revestido de simbolismo No caso de ontem No caso do Minho Disse o coordenador nacional Do MBL Renan Santos Fizemos o mesmo trajeto Do primeiro ato Contra a ex-presidenta Dilma Rousseff Do PT Dia 1º de novembro de 2014 Desta vez de carro Pedimos impeachment Na Praça das Bandeiras Tal qual em 2014 Em Belém Vem Pra Rua Estava entre os movimentos Que encabeçaram Os protestos contra Dilma Afastada da presidência Em 2016 Durante o ato De ex-stumínio em São Paulo Vem Pra Rua E o MBL Compartilhar nas redes sociais A hashtag Direita Quer Fora Bolsonaro No sábado Com a organização Das Frentes Brasil Popular E Brasil Sem Medo Partidos como PT e PSOL E outros movimentos De esquerda Desenhumas de cidades Do país Incluindo as maiores capitais Também fizeram Manifestações Em defesa do impeachment Da retomada Do auxílio emergencial E da vacinação Para toda a população Após recordes De abstenções Terminam exames Do ENEM em 2020 O ministro da educação Milton Ribeiro Disse Já esperar Alto número de faltas Os estudantes Fizeram neste domingo A segunda prova Do ENEM em 2020 E o que se viu Pelo Brasil Foi uma movimentação Ainda menor Do que a semana passada Quando houve Abstenção recorde De 51,5% Em um ano Em um ano Atípico Com a BAM Com a Panda Emia De Covid-19 O ministro da educação Milton Ribeiro Não se disse surpreso Com alto número Em 2009 Nós tivemos 37% De abstenção Não tinha Panda Emia Nem crise financeira Em 2019 Foi um 23% De abstenção Então É esperado Um número maior Desta vez Nos últimos dias Tivemos recordes De inscrição De treineiros Porque a inscrição Era de graça Imagina o pai De um adolescente De 16 anos Dendo o que aconteceu No Amazonas Falta de oxigênio Para os doentes Com Covid-19 A mãe Vai virar para o filho E falar que não precisa ir Afirmou o ministro Que durante o dia Esteve em uma escola Em São Vicente E acompanhou o fim Do exame Em uma unidade De ensino Em Santos Além da abstenção Recorde Houve também Muitos casos De pessoas contaminadas Com Covid-19 Que não compareceram Aos exames Assim como estudantes Que não puderem Ficar em suas salas Por causa da alocação Para este grupo A nova prova Acontecerá Nos dias 23 E 24 de fevereiro O ministro também Falou sobre a situação Específica Para os estudantes Do Arras Por causa da alocação Nas salas E garantiu Que eles Fazer uma prova Em fevereiro Por falhas De planejamento Eles não vão Ser prejudicados Eles vão de fato Ter a oportunidade De fazer a prova Questões do segundo dia Neste segundo dia E o Enem Trouxe questões De matemática E de ciência Na natureza 45 cada um Entre os temas Abordados Falou-se De derramamento De óleo Câncer E manifestações Entretanto A panda Emia De Covid-19 Não foi tratada Assim como Na semana passada O único assunto Sobre o vírus Neste domingo Foi sobre a AIDS Uma questão de biologia Os portões São abertos Às 11h30 Com as provas Aplicadas De 1h30 Da tarde E às 6h30 Da tarde O gabarito Das provas objetivas Deverá ser divulgado Até esta quarta-feira Dia 27 E as notas No dia 29 de março Depois Os estudantes Podem pleitear Uma vaga No ensino superior Mas antes Quem foi diagnosticado Com Covid-19 Ou apresentou sintomas Dessa Ou de outras Incluências E técnicos Contragiosos Até o momento do exame E não pôs Comparência Ao local De prova Deve entrar em contato Com o Instituto Nacional De estudos e pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep A partir desta Segunda-feira Dia 25 Eles podem fazer O pedido Na página Do parcipante Após 6 dias De procura Menino sumido Na cidade de Deus No Rio de Janeiro É encontrado Kevin de Jesus De 9 anos Foi localizado Pela família Após denúncia Após 6 dias De intensa procura Menino Kevin de Jesus Oliveira De 9 anos Foi encontrado Na madrugada De domingo Na Vila Sapena Tacuá A Zona Oeste Do Rio de Janeiro Avistado Por um amigo Da família Kevin foi levado Por policiais Militais A 32ª Delegação Policial A Tacuá E a seguir Encaminhado A seus responsáveis Legais Sumido Desde a manhã Do último domingo Kevin foi visto Circulando pelas ruas De bairros dos vizinhos E na aula de praias Da região A localização Do menino Ocorreu Após denúncia anônima De acordo Com a família O menino Foi abrigado Por um homem Identificado apenas Após vigiar o local informado Familiais e amigos Resgataram Kevin Avisar a polícia O resgate de Kevin Ocorreu Durante as buscas De familiares e voluntários Que em mutirão Há 6 dias Percorriam bairros Abrindo os hospitais E distribuindo cartaz É a melhor notícia Que uma mãe pode ter Estava doente E com dificuldades Para dormir há 6 dias Estamos agradecidos A todos Que ajudaram Nas buscas Abraçar um filho Que estava perdido É algo maravilhoso Disse emocionado A dona de casa Jéssica Franco Jesus De 28 anos Mãe e menina Números De janeiro a novembro De 2020 Fão registrados 3.042 desaparecimentos De pessoas No estado do Rio de Janeiro Conforme dados divulgados Pelo Instituto de Segurança Pública ISP O Conselho Federal de Medicina CRF Estima que no Brasil A cada ano Cerca de 50 mil crianças Desaparecem Com variações Em cada estado A recuperação Ou o reencontro Gera em torno 75% Do total de ocorrências Alívio Reflexão Em recomeço Doante as buscas Ao menino Kevin Jesus Familiais Relatam Ter sido vítima De pré-julgamentos E reclamaram No descaso As autoridades Uma criança pobre Da cidade de Deus É igual As outras Em quaisquer circunstâncias É um desrespeito E total negligência As autoridades legais Quando ignoram Suas atribuições E colocam Sob as famílias A responsabilidade De buscar E até investigar Os desaparecimentos Sob a dor Da ausência E a angústia Da procura Familiais e voluntários Que se cotizaram E saíram Em busca do menino Kevin De apenas nove anos Afirma o presidente Do núcleo social Quilombo Marcelo da Cruz Que atua Em programas sociais Na cidade de Deus E ajudou Nas buscas Ao menino Para a mãe De Kevin Jéssica Franco O resgate Do menino Serra um recomeço Todos sabem Das nossas dificuldades E responsabilidades Somos julgados Por todo mundo Vamos esforçar Mais ainda Para dar educação E uma saúde Para o meu filho Desabafador de casa Especialista Reitera a importância Da integridade Das famílias E do apoio Das instituições Com 25 anos De experiência Em casos De desaparecimento De crianças Luiz Henrique Oliveira Gerente do programa S.A.S. Crianças Desaparecidas Da Fundação Para a Infância Adolescência FIA Reitera a importância Da integridade E apoio incondicional As famílias Dos desaparecidos Oliveira Destaca também A necessidade Da participação Efetiva Das instituições Na prevenção E criação De políticas públicas Para atenuar Possíveis desigualdades Durante os procedimentos E aplicação Das normas legais Desaparecimentos E direcionamos E direcionamos o atendimento Conforme as linhas Detectadas Espírita Luiz Henrique Para você Que curte Melhor da informação Aqui no canal André Moeiro O canal Cheio de vídeos Até o fim Canal André Moeiro Simples assim Tá todo mundo no Mac Cada um com a sua Faz diferença Faz diferença agora Por isso O Magalu Tá fazendo Tudo o que pode Para que você Compre com segurança Esse é o compromisso Reforçou todas as medidas Para garantir a saúde Dos seus colaboradores E a sua também Por isso Decidiu Da frete grátis Por tempo indeterminado Para que você Compre sem sair de casa Com a entrega Mais rápida do Brasil Tudo o que você precisa Tem no Magalu Se você trabalha Com alfabetização De crianças Tenho boas notícias O governo federal Por meio do Ministério da Educação Está lançando O curso ABC Alfabetização Baseada na Ciência Oferecido pela Capes Em parceria Com renomadas Instituições portuguesas O curso faz parte Do programa Tempo de Aprender É totalmente gratuito E online Inscreva-se já Em alfabetização .mec.gov.br Ô meu consagrado Esse salgado aqui É do que? Queijo salão Queria algo Nível fanta Nível fanta? Nível fanta? Para se proteger do coronavírus O governo do estado Adotou medidas duras E importantes Logo no começo Da pandemia O Rio de Janeiro Precisou fechar Agora é hora De tomar cuidados Para retomar a vida Use máscara Sempre que sair de casa Lave sempre as mãos E quando não puder Use álcool em gel E nada de aglomeração Uma reabertura responsável Se faz com a prevenção De cada um E o compromisso De todos Governo do estado Do Rio de Janeiro De volta com você André Munho na área Patinho Petit Tamo junto Misturado Vasco Respira Após vitória Reduz risco De rebaixamento A série Cruz Maltino Derrotou o Atlético Mineiro Em São Januário A vitória Sobre o Atlético Mineiro Em São Januário Tirou Vasco Da zona de rebaixamento E trouxe um alívio Para o Cruz Maltino Em relação ao seu risco Matemático de queda De acordo com os cálculos Matemático Cristão Garcia No portal Infobola A equipe Carioca Reduziu de 31 para 18% A sua possibilidade De cair para a série B Após Duas derrotas seguidas A equipe Carioca Voltou a vencer No Brasileiro O resultado Contra o Galo Fez com que o Cruz Maltino Garantisse A sua permanência Fora do Z4 Nesta rodada Isto porque o Esporte E o Bahia Equipos que estavam Na frente do Vasco E foram ultrapassados Se enfrentam Neste momento Quer dizer Se enfrentar Neste momento O Cruz Maltino Voltou Volta aos gramados Na próxima terça-feira Em jogo adiado Pela primeira rodada Do Brasileiro O rival Ceará o Palmeiras Em São Paulo Às 8 horas da noite O Palmeiras Que inclusive Foi comandado Pelo Luxemburgo Jogo já Na primeira rodada Inclusive Era para ser disputado No meio do ano passado Porém O Palmeiras Jogou a final No Paulistão Enfrentou O Corinthians E venceu Os pênaltis Viu? É É Vamos continuar aqui Deixa eu me lembrar aqui Muito bem Vamos lá Bahia de volta ao Z4 Confia a classificação A C&A Após jogos no domingo Sete jogos agitaram a 32ª rodada da C&A neste domingo Com destaque Para abrir pelo título O Internacional Venceu o Grêmio por 2x1 Com gols nos finais E engatou A vitória seguida Disparando ali na liderança Abrindo 4 pontos Do São Paulo Que No sábado Empatou com o Coritiba Por 1x1 no Morambi E 7 pontos Do Flamengo Que Néstor Mil Perdeu para o Atlético Paranaense Por 2x1 Na arenas abaixada Outro destaque Vai para o Ceará Que venceu o time de reserva do Palmeiras Por 2x1 E saltou para o 8º lugar Sonhando com a vaga na Libertadores Já o Goiás surpreendeu o Santos Vencendo por 4x3 na Vila Belmiro E segue lutando pela permanência Já o Esporte Clube Bahia Perdeu o confronto direto Contra o Esporte Recife Por 2x0 na Ida do Util E retornou a zona de abaixamento Com 32 pontos Ficando 3 abaixo do Esporte Recife Em 14º Vasco em 15º E fortaleza em 16º Fechando os jogos de domingo O Fluminense venceu o Botafogo por 2x0 E encostou no G6 E afundou ainda mais o local Falta de apetite De Sene Pesa E Flamengo é derrotado Por 4x1 em Curitiba Derrota por 2x1 na Ida da Baixada É marcada pela apatia E falta de ousadia Do treinador Na reta final do Brasileiro Fial ao pragmático estilo O Rogério Sene Frustrou os planos do torcedor O Bruno Negro na Ida da Baixada Não apenas pela derrota Para o Atlético Paranaense Por 2x1 neste domingo Mas pela falta de ousadia Na reta final No momento de definição Do campeonato brasileiro Não foi em Curitiba Que a dupla Gabigol e Pedro Foram colocadas em ação Com o Bruno Henrique suspenso O substituto Vitinho Foi o retrato da falta de emissão Do Flamengo na corrida pelo título Com o tropeço O Bruno Negro com 55 pontos Não depende mais de si Para ser campeão Com a vitória sobre o Grêmio Por 2x1 de virada O Inter abriu 7 pontos de vantagem Na planta Embalado pelas vitórias Sobre o Goiás e o Balmeiras O Flamengo definitivamente De volta A briga pelo título Tomou a iniciativa em Curitiba Com a marcação adiantada Pressionou a saída de bolas E chegou a quase 70% De posse de bola Num pequeno beija-ví Do estilo Adotado pelo técnico Jorge Jesus No mágico ano de 2019 Mas a versão de Jorge Jesus Em pouco lembrou a fome de atacar Na ausência de Bruno Henrique Suspenso Gabigol sentiu a solidão No comando de ataque Escolhido para substituir O Camisa 27 Vitinho não correspondeu Mal errou quase tudo O que tentou Foi a sintonia Gerson Everton Ribeiro E o líder Arrascaeta Sobrecarregaram Diego Na dupla função De volante e armador Na disputa De uma vaga Na Liberta 2 O Flamengo foi perigoso Quando encaixou O contra-ataque E o Souza cresceu Foram 4 gols de defesa No primeiro tempo O goleiro só foi vencido Pela bela finalização De Abner Livre de marcação Há 24 minutos A resposta do Flamengo Veio pelo alto Contestado Gustavo Henrique Substitui o outro Caio Machucado Explorou a estatura De 1,94 Para empatar as cabeças 33 Após os presentes Recebidos nas ruas Rodadas Por méritos próprios E tropeu-se os concorrentes Diretos Deve ser os concorrentes Diretos A impressão Ao fim do primeiro tempo Foi de que faltou Apetite ao Flamengo A moda Sene Conservador O rubro-meiro Voltou com a mesma Formação Passou um tempo Quando o treinador Chamou Pepe e Pedro O torcedor Certamente se animou Com a chance De ver o Camila 21 Ao lado de Gabigol A decepção Foi grande Quando o artigo Rubro-meiro Foi sacado Pepe entrou No lugar Apagado Ayrton Ribeiro E não mudou A parte Para o ano ofensivo Oito minutos Após sacar Gabigol Roger Sene Substituído Da Rascaeta Pelo centroavante Rodrigo Muniz O que gerou Muita reclamação A torcida Nas redes sociais Inconformado Com a recusa Do treinador De escalar O camisa nova Ao lado de Pedro O castigo Pela falta de apetite Aconteceu Com o gol De Renato Kaiser Aos 37 minutos Atlético Paranense Flamengo As escalações Para o Atlético Paranense Santos Jonathan Pedro Henrique Thiago Heleno E Abner Richard Christian Substituído Por Albarado E Canessin Substituído Por Jarson Carlos Eduardo Substituído Por Vitinho Nicão E Renato Kaiser Técnico Paulo Toro Flamengo Hugo Souza Isa Substituído Por Matheusinho Gustavo Henrique William Felipe Luiz Diego Gerson Everton Ribeiro Substituído Por Pepe E Dera Ascaeta Substituído Por Rodrigo Muniz Vitinho Substituído Por Michael E Gabigol Substituído Por Pedro Técnico Rogério Senna Local Arena da Baixada Em Curitiba Arte Por Leandro Pedro Voado No Rio Grande do Sul Gols Primeiro tempo Abner Os 24 minutos Gustavo Henrique Os 33 Segundo tempo Renato Kaiser Os 43 Sendo O Abner Os 24 minutos Para o Atlético Gustavo Henrique Para o Flamengo No primeiro tempo E no segundo tempo O Renato Kaiser Desempatou Para o Atlético Paranaense Cartões Amarelos Jonathan E Nicão Para o Atlético Paranaense Lembrando que Todos os jogos Do Campeonato Brasil Do ano de 2020 São com portões fechadas Por causa Da Panda E Mia Do Toronto Em virada Em virada emocionante Inter bate o Grêmio E aumenta a vantagem Na liderança Com a vitória O Colorado Chegou a 62 pontos E abriu 4 de diferença Para o São Paulo E Internacional O Grêmio Fizeram um Grenal 429 Pela 32ª rodada Do Brasileirão No Deirio Em uma partida Em que O Colorado Perdeu chances O tricolor Foi crescendo aos poucos Insistindo até conseguir Abrir o marcador No segundo tempo Mas a entrada de Abel Hernández Promovida por Abel Braga Fez a diferença Já que o Uruguai Empatou o duelo Com 12 minutos em campo E o imprevisível clássico Ainda contou com um tempero Nos minutos finais Com um gol de perante De Jesus de Nilson Que fechou o placar Em 2 a 1 Com a vitória O Internacional Chegou a 62 pontos E abriu 4 de diferença Para o São Paulo Que só empatou Com um goitinho Na rodada O Grêmio Por sua vez Permanece com 51 pontos E perde a imensibilidade De 11 jogos Contra o Colorado Aos 12 minutos de jogo O quase Internacional Abra o placar Após o lateral Rodrigo Dourado Ajeita para Chies Que soltou a bomba Vanderlei salvou o Grêmio Mais tarde O goleiro do Tricolor Foi cobrar o tio de metros E chutou errado E o Alberto Tenta pegar a bola Mas Jair Omel Conseguiu recuperar E jogou para escanteio Jogo calmo E sem agressividade Tanto o Internacional Quanto o Grêmio Foi o cauteloso E não arriscavam tanto Evitando erros mínimos Que podiam decidir o clássico A troca de passe E a movimentação Se sobressairam Até a parada técnica Aos 25 minutos do jogo Mas ainda faltava agressividade Para ter lance Que levassem perigo Para ambos os lados Somente aos 28 minutos A partida voltou a ter Um lance de perigo Com o Igor Alberto Que recebeu o dia de Nilson Tentou o lance individual Na área E no chute Jair Omel Deu carrinho Cortou o perigo Para Vanderlei No travessão Aos 44 minutos Mais Ou melhor Aos 34 minutos Mais uma chegada Do Internacional Com o Igor Alberto Com o Igor Alberto Edenilson Deu uma linda enfiada Entre a zaga do Grêmio Para a Praxés Que não conseguiu dominar E a bola sobrou Para a camisa 11 E chutar no travessão Preocupação Pedro Jair Omel Tentou fazer um domínio De bola Aos 38 minutos E ao colocar os pés no chão O Zagueiro sentiu Fortes 2 Em torno Zelo esquerdo E já caiu Com semblante de chão Ele não conseguiu Se manter em campo E foi logo Substituído por Rodrigues E o Inter voltou melhor Com a bola rolando Após o intervalo O Internacional Começou pressionando o Grêmio Para tentar fazer o gol Ainda no início da capa Em 3 minutos Dos 7 aos 10 O Internacional Teve 3 boas chances De marcar A melhor delas Foi com o Paglow Que recebeu o cruzamento Na pequena área E chutou por cima De uma dele Olha o Grêmio aí A partir dos 10 minutos O Grêmio conseguiu Neutralizar as decisões Em contra-ataques Do Inter E passou a criar Lança de perigo Algo que estava em falta Até então no jogo O Lucas Silva Chutou de fora da área E passou perto Do gol de Marcelo Lomba Minutos mais tarde Diego Souza Recebeu de PP E arriscou de bate-ponto Marcelo Lomba Voou para defender O Inter perdeu forças E o Grêmio Passou a ocupar O setor Diogo Souza Teve outras duas Grandes oportunidades O artigo Tabelou com Jean-Pierre E o levou Para perto da área E tentou o chute Por cobertura E 26 minutos A bola passou Perto do gol De Moulomba No ataque seguinte Diego recebeu o cruzamento E cabeceou Com muito perigo Insistência E gol O Grêmio confirmou A superioridade No jogo Com um gol De Jean-Pierre Diogo Barbosa Levou com velocidade E cruzou Diego Souza Ajeitou com carinho Para o camisa 10 Abre o placar Empate no fim Abel Braga Viu a necessidade De mudar o ataque Viu a mudança De postura Da sua equipe Por isso Colocou Abel Hernandes Aos 23 minutos E aos 45 O Uruguai recebeu Um cruzamento Com a medida de cuesta E testou firme Para empatar Pênalti para o Inter Luiz Flávio de Oliveira Viu o pênalti Após a bola Votou no braço De Kahneman E causou Revolta Nos jogadores do Grêmio Edenilson Chamou a responsabilidade E viu a partida Aos 52 minutos Gigante espanhol Busca informações Sobre o atacante Do Fluminense Centro avante Vem se destacando Na base do Colô E entra na mira De grandes clubes Do futebol europeu Após o assédio O atacante Caique Mais um jogador Da geração Do Fluminense Entrou na mira De um clube europeu A bola da vez A Matheus Martins Que interessa Ao Atlético de Madrid O gigante espanhol Buscou informações Sobre a situação Do atacante Sobre os 17 Tricolor Junto ao seu staff Nas últimas semanas Seus representantes Já haviam recebido Sondagens De clubes da Espanha A Inglaterra E Alemanha A abordagem Mais incisiva Fora do Atlético de Madrid Para o qual Marcos Paulo Pôs se transferir No meio do ano Ainda não houve Propostas Inficiárias No entanto Martins tem contrato Com o Fluminense Até 25 de agosto De 2022 Seu vínculo Foi assinado Em setembro de 2019 Com validade De 3 anos E a multa Recisória É de 40 milhões De euros Ou 266,2 milhões De reais De acordo Com o portal De transparência Seus direitos econômicos Pertencem totalmente Ou seja 100% Ao clube das Langeiras E por falar em Fluminense Fluminense é melhor E vence o clássico Vovô com Botafogo Luca Em falhas de Cavalieri E Wellington Silva Que foi derrubado Por o goleiro Marcam os gols Tricoloros Em jogo ruim Fluminense é melhor E vence Em partida realizada Em São Januário Maracanã está emprestada Como é igual Para a disputa Da final da Libertadores O Fluminense venceu Por 2 a 0 Botafogo E segue no grupo De cima Do campeonato brasileiro Luca Em falhas de Cavalieri E Wellington Silva Que converteu O pênalti Comitido Por o goleiro Botafoguense Marcaram os gols O jogo foi ruim Tecnicamente Mas o Fluminense Foi melhor Nos dois tempos Mais perigoso E mereceu a vitória Primeiro tempo Muito ruim Primeiro tempo Foi de novo técnico Muito ruim Equilíbrio Na posse de bola Botafogo Teve 51% Nas finalizações 4 a 3 Para o Fluminense E nos números Passes incompletos 39 para o Flui E 33 para o Apineiro Só Luca Numa cabeçada Em ótimas condições Chegou perto do gol Fluminense O Fluminense Meclicamente resolve Na etapa final No segundo tempo O Fluminense Que era sutilmente superior Começou chegando E conseguiu o gol Aos 21 minutos Frangaço de Cavalieri Apesar da jogada Bem construída Nele levantou Luiz Henrique cruzou E Luca Após desvio Bateu fracinho Cavalieri Estava inteiro no lance Mas foi incapaz De defender Nos acréscimos O goleiro Botafoguense Cometeu pênalti Quando a parada Já estava decidida Wellington Silva Derrubado no lance Bateu bem E converteu Fluminense Leva a taça Gerson e Didi A vitória em São Januário Garante ao Fluminense A conquista Da taça Gerson e Didi Composta por Dois amistosos E dois jogos Válidos pelo Campeonato Brasileiro O tricolor Venceu duas vezes E foram outros dois impasses Panorama O Fluminense Sétimo colocado Com 15 pontos Pega o Goiás No próximo dia 31 Nilton Santos O Botafogo Lanterna Próximo de seu terceiro Rebaixamento Encai o Palmeiras Próximo dia 2 No Allianz Parque Brasileirão Feminino Série A2 Napoli Vence O Botafogo Por 2 a 1 Na primeira partida Final do Brasileirão Feminino A2 Gols foram marcados Por Karen Contra E Malu E Malu Dois vezes Com o resultado Napoli É campeão Sem empatar Ou vencer Caso o Botafogo Vença por um gol De diferença A decisão Será nos pênaltis Com um gramado Bastante castigado Pela forte chuva No meio oeste De Santa Catarina O Napoli Venceu o Botafogo Por 2 a 1 O gol no placar Malu recebeu Entre as zagueiras Tribulou a goleira Rubi E mandou para o gol Fazer No segundo tempo O jogo Continuou equilibrado Por volta dos 15 minutos O Napoli Teve um gol Anulado Com a Ninha Que estava em posição irregular No ano seguinte O Botafogo Respondeu com Kellen A camisa 11 Recebeu na ponta esquerda Puxou para dentro E bateu colocado Mas a bola Bateu na trava esquerda Da goleira Dida Aos 20 minutos A Ninha Recebeu na esquerda Passou pela primeira marcadora E quando Passaria por Kai Foi derrubada Dentro da área A atacante Malu Cobrou o pênalti Um no lado direito De Rubi Que pulou para o outro lado O jogo de volta Será no próximo domingo Às 4 da tarde No Newton Santos Lá no envio de dentro Como não é o critério Do gol marcado Fora de casa A Nápoles Será campeão Se venceu Ou empatar Por copiar placar Se o Botafogo Vence por um gol De diferença A decisão Será nos pênaltis Qualquer resultado Com mais gols A favor da equipe Carioca Dá o título Para o Botafogo Ex-apresentador da Globo Fala sobre a barreira psicológica Do assédio Não conseguia me defender Carina Pereira revelou No início do mês Ter sofrido assédio sexual Dentro da emissora A ex-apresentadora da Globo Em Minas Gerais Carina Pereira Que relatou No início do mês Ter sofrido assédio moral Dentro da emissora Falou mais profundamente Sobre o que passou E sobre as limitações Que o abuso trazia Em entrevista ao site Do UOL Ou ao site Do UOL Carina Diz que não conseguia Se defender Por conta das barreiras Psicológicas E criadas E revelou Ter sido vítima De retaliações Como mudança de horários E falta de equipos E equipamentos Assédio É uma coisa Para te limitar As vezes As pessoas falam aquilo Para te colocar Uma barreira Que é uma barreira psicológica Eu mesmo não conseguia Me defender Contou ela no UOL Ele falava coisas do tipo Carina Consegue essas Entrevistas Exclusivas Porque é mulher E tem o que você não tem Eu não sei Se é porque É a chefe E sempre achava assim Pô chefe A gente tem Pô chefe A gente tem que respeitar Eu vi uma ofensa A pessoa A pessoa estava tentando Me desmerecer Me diminuir Mas eu não sabia Que aquilo me afetava Entendeu Eu não tinha noção Da gravidade Em relação ao Climão ao vivo Que levantou suspeitas De que ela apresentou Problemas sabendo De sua própria demissão Ou De seu próprio Não Demissão não De seu próprio desligamento De seu próprio desligamento Carina afirmou Ter sido apenas Uma coincidência É uma coincidência engraçada Claro Acho que a vida é cheia De coincidência engraçada Eu não tinha a mesma ideia Que era o meu último dia Só que ele Cadu ao vim Não era o titular do horário Tinha um outro apresentador Então eu falei Que bom que você vai estar aqui A semana toda Porque ele nunca estava Eu juro que não sabia Explica o cara Na coluna da Fabio Oliveira Exclusivo de O Dia Eu sou rica E não tenho essa hipocrisia De dizer Que a internet Não mudou a minha vida Revela de quebra Influenciadora paraibana Assume que gosta De ficar sozinha Que já teve o tapete puxado Detesta enrolação E nega a fé Com o gatinho Neymar Ela é Jéssica Cayane Rocha De Vasconcelos Mas todo mundo A chama de de quebra Aos 28 minutos Mito Aos 28 anos Paraibana de Solânia Município a 140 km De João Pessoa Ela desde pequena Gostava de estudar E por isso Sempre foi chamada De a intelectual Da família Chegou a cursar Duas faculdades Ao mínimo tempo Mas largou Tudo pela internet Bendita as redes sociais Que mudaram Em todos os sentidos Da sua vida Amiga de muitas celebridades Diquei da dica De como manter As amizades No mundo dos famosos O que não se deve Mexer O que não se deve Mexer No mundo dos famosos É não expor tudo Não expor demais Evitar Tem muitas coisas Que é melhor não gravar Não filmar E fingir que não viu Entrega Agora vamos A entrevista Da Fábia Com a De que? O que você fez Largar Duas faculdades Direito e Relações Internacionais Para apostar na internet? Teve medo De não dar certo? Eu sempre fui Uma pessoa estudiosa Gostava E gosto muito De estudar Eu fazia Mesmo As duas faculdades Mas O que me levou A largar Por incrível que pareça Foi uma conversa Que eu tive Com meu pai Quando iniciei na internet Esse trabalho Começou a me consumir muito Me consumir no sentido De aparecer Uma boa oportunidade Em uma semana De provas Por exemplo Era uma oportunidade Que eu não podia perder Deixar de fazer E eu acabava Perdendo as provas Fui perdendo também As reposições Das provas Eu ia perder As cadeiras As matérias E acabava deixando As faculdades de lado Fui conversar com meu pai Ele falou assim Jéssica Isso que você está vivendo Pode ser a oportunidade Que você precisa agarrar agora Então agarra E depois Qualquer coisa Que acontecer Você volta Porque é uma menina estudiosa E vai conseguir retomar Eu tive muito medo Fiquei muitos meses Reciosa E até arrependida Mas Eu segui O meu coração E os sinais de Deus Essa conversa com meu pai Eu senti Que foi um sinal de Deus Deu muito certo Continuo estudando Faço teatro Faço idiomas E gosto muito de ler Eu considero estudo A base de tudo E por isso Eu sempre incentivo As pessoas a estudarem Tenho certeza De que o tempo Que eu passei na faculdade Me ajudou muito A construir essa Jéssica Que eu sou hoje Posso dizer Que você é rica Que a internet Mudou a sua vida O que ela te deu No sentido mesmo Financeiro E realizações Sim Eu sou rica Eu não tenho essa hipocrisia Dizer que a internet Não mudou a minha vida Na questão financeira Mudou a minha vida Completamente Em todos os sentidos No financeiro Principalmente E graças a Deus Hoje Eu sustento toda a minha família Para os estudos Dos meus primos E trago vários benefícios Para todos Que antes Eu não poderia dar A internet Mudou a minha vida De uma forma transformadora Quem era de que De alguns anos atrás Dizem que você mudou bastante É verdade? Mudei bastante Esteticamente E amadureci Sou outra mulher Porque Quando eu comecei na internet Ela era uma menina Que nem sabia direito O que eu estava fazendo Aprendi Muitas coisas Amadureci Me empoderei muito E mudei sim Acho que isso é o bom da vida Imagina uma pessoa Sendo por anos a mesma Sem uma mudança Ou transformação E sem coragem de mudar É preciso ter coragem Para mudar Eu mudei de estado Mudei de cidade Mudei de casa E de vida Eu tenho muito orgulho Das minhas mudanças Que acabaram construindo Uma pessoa incrível A de quem No lado profissional Também mudou E evoluiu Como você avalia Essa mudança? Com certeza O meu lado profissional Mudou bastante Porque quando eu comecei Eu não tinha muita noção Fazia as coisas Meio que levada Meio que natural Hoje Eu só não tenho noção Como sendo a importância Da minha responsabilidade Que é muito maior Eu evoluí muito E com certeza Ainda tenho muito O que aprender E evoluir Você fez plásticas Quantas foram E gosta do que ver No espelho Ou ainda pretende Em alguma coisa Fiz plásticas E não tenho problemas Para falar sobre esse assunto Fiz silicone Rhinoplastia Bichectomia Preenchimento Estou muito feliz Também Se não estivesse feliz Depois de um monte Dessas coisas Dessas Há operações Cirurgias Que eu tinha muita Vontade de fazer Mas não tenho condições Financeiras de fazer Sou da opinião E quando você deseja mudar Algumas coisas E tem condições De bancar Qual o problema? Já sofreu algum preconceito Por ser nordestina? Já Mas acho que sofri mais Por ser mulher Do que nordestina Vi comentários Pregorativos Que nós sabemos Que existem Contra os nordestinos Sofri também Perguntas intencionadas Mas eu sempre relevei Porque acho que A xenofobia É algo tão obsoleto E ultrapassado Que não merece Nem atenção O que você descobriu E aprendeu Que não é de montão Ou Não se deve mexer Em um mundo famoso Já que agora Você é amiga de muitos Acho que o que Não se deve mexer Em um mundo famoso É não expor tudo Não expor demais É evitar Tem muitas coisas Que é melhor não gravar Não filmar E fingir que não viu Para depois não te perder Um pronunciamento Sobre aquilo Que você não quer fazer O que você não tolera Não tolera Gente que clima errado Sabe aquele tipo de pessoa Que não te fala O que ela realmente Quer falar naquele momento E fica enrolando É aquela pessoa Que você manda logo Pula abertura Não tolere Eu prefiro que Que a pessoa chegue Para mim E fale ou pergunte Pode fazer Detesto que me enrole Chega na sinceridade Outra coisa que não tolero É ser feita de idiota Nunca deixe de me contar Informação Nunca deixe de me contar Uma coisa Não deixe para contar Depois Detesto Existe ou não A fogueira da vaidade Entre os seus vencedores Já teve tapete puxado Existe sim É muita vaidade Junta em um grupo Muito ego E eu já tive o tapete puxado Mas acho que não é só No meio dos influenciadores Acho que qualquer meio do trabalho Um ambiente em que Você convive Existe a competição Existem a vaidade O ego A concorrência E eu acho que é preciso Ser sábio E ter sagacidade Para perceber as coisas E saber também se afastar Assim a gente vai aprendendo a lidar A de que quase não fala de amores Paixões e aferas Faz o estilo mineirinha Nas relações amorosas Eu não sou mesmo essa pessoa Que se abre com relação Aos relacionamentos E eu não sei como as pessoas Acabam descobrindo Eu prefiro deixar esse assunto em off Porque acho o relacionamento Tão complicado Tão íntimo E que envolve só duas pessoas Se você for parar para pensar E explicar Só vai viver de explicações Só vai ter tempo para se explicar Prefiro que as pessoas Foquem mais no meu trabalho Você tem algum plano Ou uma meta Que pensa em fazer? Planos e metas São só o que eu tenho Só uma pessoa De muitos planos Sonhos e metas Inclusive para esse ano Vou dar até um spoiler para vocês Podem aguardar Que eu vou estar na Netflix Vou estar nos cinemas Talvez eu vou estar novamente Na Netflix E vou ter um projeto Muito legal Como é a Jéssica? Ela sabe cozinhar Passar Faz alguma coisa Que ninguém imagina Na verdade A Jéssica É uma pessoa Que gosta muito De ficar sozinha Gosta de maratonar séries Gosta de ler Gosta muito De se interar Em assuntos Que ninguém imagina Eu não tenho Sei lá Em perspectiva intelectual Digamos assim Gosta de games E acho que essas coisas São coisas que a GK não pratica muito Que a GK não pratica muito A Jéssica precisa desse tempo E dessa atenção As pessoas me perguntam Você é sempre bem humorada? Não Existem dias Que eu acordo um porre Está tudo bem Todo mundo é assim E é normal Tive ou não A fé Com o Neymar Todo mundo acha Que eu tive Uma fé Com o Neymar Estamos aí Neymar Brincadeira Eu amo o Neymar Ele é uma pessoa Que sempre me tratou Da melhor forma E tem uma energia linda A gente nunca ficou Não tem problema nenhum Se falar Se tiver ficado Com ele Até porque O Neymar É um gatinho É um homem solteiro E eu também sou Amo o Neymar E acho uma pessoa incrível Digo que você foi roubado Por um empresário Como foi? E agora Você procurou acompanhar Mais o agenciamento De sua carreira? Sim Eu já passei por Muitas experiências ruins Com relação ao meu agenciamento São coisas que ficaram no passado Logo no começo da minha carreira Graças a Deus Estou com equipes maravilhosas Rodeadas de pessoas incríveis Que só impulsionam a minha carreira Eu tive um agenciador Que falou Que eu estava com síndrome do pânico E por isso Não podia cumprir o compromisso O evento Ele pegava o dinheiro do contratante Ele dizia que eu estava doente E eu em casa Postando histórias normalmente Essas outras Entre outras experiências Que ficaram no passado O que ainda te falta? O que ainda me falta É fazer algo internacional Fazer um projeto De ser vista pelo mundo De romper fronteiras Eu estou me dedicando Estou aprendendo inglês E espero que na minha primeira oportunidade Eu consiga agarrar com exigência Acho que não é o que me falta na verdade Acho que é uma meta Gosto de falar que não me falta nada Tenho uma família abençoada Amigos Um trabalho que eu amo E faço questão de trabalhar todos os dias Tenho Deus no meu coração E guiando minha vida Então Eu não posso abrir a boca E dizer que falta alguma coisa Não falta Se vier algo É para somar E graças a Deus Eu tenho tudo Morre influenciadora Que sofreu complicação Após cirurgia Liliane Amorim Estava em estado grave Depois de uma lipoaspiração O nome dessa moça Foi uma guerreira Em todos os momentos Durante sua internação Afirmou o médico Sérgio Arugir Não tem que se diminuir para caber em ninguém Avisa Duda Reis A atriz influenciadora Curte os dias quentes E alegres Com a família Em volta redonda Duda Reis está aproveitando Final semana Para curtir os pais E a irmã Na casa da família Em volta redonda Na região sul fluminense Do Rio A atriz publicou Uma foto de biquíni Em cima de uma árvore E mandou um recado Para os seus servidores Você Você carrega Coisas bonitas Dentro do peito O universo que vive Dentro de você Brilha em tons de esperança Você é imensa Você é suficiente E não tem que se diminuir Para caber em ninguém Postou Os fãs logo entenderam A mensagem Como uma indireta Para o rei de noivo Negro do Borel Recentemente Duda Reis Viu ter vivido No relacionamento Abusivo A atriz De lesão avianos Acusa o cantor De lesão corporal Estupro de vulnerável Injúria Ameaça Violência doméstica E transmissão de HPV Infecção sexualmente transmissível O cantor nega as acusações Influenciadora Trola Anitta E recebe Resposta Atroversada Qualquer droga Que você faz Qualquer droga Que você faz Qualquer droga Que você faz Mandou a poderosa Para Morgana Santana Com um milhão de seguidores Seja o que você faz Seja o que você faz Beijos Me xingando A Anitta Me xingou Só que eu admiro Muito a Anitta Eu gosto dela Estou tremendo Estou com muita vergonha Coitada Quer dizer Coitada de mim Que agora ela acha Que eu sou rei Mas eu não sou Peçam desculpas Para a Anitta Nunca imaginei Que a Anitta Ia responder Lamentou Inclusive eu vi o vídeo Da 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 influenciadora Vi falando Sobre A resposta Atravessada Que recebeu De Anitta Vai vendo Voltando ao assunto Da Duda Reis Mãe de Duda Reis Mostra o dia Da Família Reunida Na Piscina Relax Além dos parentes As advogadas da atriz No processo contra Nego do Borel Aparece no registro Duda Reis Está cada vez mais próxima Da família Depois do fim De seu noivado Com o cantor Nego do Borel A dermatologista Simone Reis Uma da atriz Compartilhou Nas redes sociais Uma foto Da Família Reunida Na Piscina da Casa Em Volta Redonda Na região sul-fluminense Do Rio Neste sábado Dia 23 Sábado de Relax Escreveu a médica Além dos pais Da irmã Amanda Duda Aparece com as advogadas Bruno Hernandes E Isabela Borja Na Força Sendo que esta última É representante Da atriz Juntamente com a advogada E ex-bebê Gisele Bicalho No caso De acusação de agressão E abuso sexual Contra a Neudo Boial Vale lembrar Que desde o início De janeiro Ela se mudou Para São Paulo Sem mais Após a manter Com Funke Agora estou me lembrando Da música Da Grande Família Essa família É muito unida E também Muito unizada Música tema De A Grande Família Então Marcela Magoa E a cantora Luísa Oficializam Namoro As duas Estavam juntas Desde o final De novembro Em uma relação Sem rótulos Era uma relação Sem rótulos Mas agora A ex-bebê Marcela Magoa E a cantora Luísa Estão oficialmente Namorando As duas Respondeu Algumas curiosidades Dos fãs Sobre o relacionamento Da madrugada Desde o domingo Dia 24 E uma internauta Questionou Quando elas Iam oficializar O romance As duas Disseram sim Na hora E trocaram Um beijo Apaixonado Marcela Amazfalante Contou primeiro Quando descobriu Que estava Apaixonada Por Luísa Depois que terminei O primeiro beijo Já olhei Para a carinha dela E vi que estava Um pouco ferrada Mas que realmente Percebi Foi quando Eu estava Na casa dela Passando os dias Com ela A gente não estava Fazendo nada E eu percebi Que gostava De não fazer nada Com ela Percebi Que estava Ferrada Porque eu ficava Olhando ela Dormir de manhã E achando ela Bonita Ficava com saudade Quando acordava Mais cedo E ela não tinha Acordado Contou Marcela Antes da gente Ficar junto A gente Tinha uma conversa E eu falava Não quer nada Com ninguém Agora não Aí Deus Falou Ah é Peraí Rincou a cantera Não vou mentir Para vocês não Foi rápido Quando chegava A mensagem dela Eu pulava Igual um gato Para pegar o celular Percebi que eu estava Boiola rapidão Apaixonada Confessou a certamente A ex-bebê A cantera Se conheceu Numa viagem A maragujinha Em Alagoas No início de novembro Mas Só ficaram Dois semanas Depois do aniversário Da Marcela Elas assumiram Que estavam juntas Logo depois Gustavo Lima Publica a nova foto E Andressa do Suíta Se derrete Fãs do casal Ficam enlouquecidos Com a postagem Da atriz Aumentando ainda mais Os rumores Sobom a reconciliação Mesmo longe Viajando com as amigas Andressa do Suíta Mostra que está De olho em Gustavo Lima Na madrugada Deste domingo Dia 24 O sertanejo Compartilhou cliques Ao lado dos seus filhos Gabriel e Samuel Frutos do seu casamento Com a atriz E adivinha quem foi Uma das primeiras A comentar a publicação Suíta Ela deixou Dois emojis De rostinos Apaixonados E acabou colocando Os fãs Enlouquecendo Desde que os dois Foram flagrados Juntos Em Era dos Reis Aumentando ainda mais O humor Sobom a reconciliação Andressa faz 33 anos No dia 21 de janeiro E está comemorando O aniversário Com algumas amigas Na cidade turística De Pianópolis Enquanto Gustavo Ficou com as crianças Em Goiânia Eu não saí do armário Nunca entrei Diz a toda Globo Flávio Baurac Se surpreende Com as reações Minha mãe sempre soube Já casei muitas vezes na vida Ao todo Foram nove Por aí se pode perceber Que nunca escondei nada E isso não atrapalha Minha carreira Até faço muito mais postagens É Deus do que gays Contou em entrevista As colunistas Ou a colunista Patrícia Corbucci Do jornal O ator que aguarda Retomadas as gravações Para estreia Da nova temporada De segunda chamada Da Globo Falou sobre a continuação De seu trabalho Como barata Na próxima temporada De Arcanjo Meu personagem Volta com muita força Enlouqueceu Ele é assessor do governador E tem um caso Com um blogueiro Personagem de Alam Fakor Que é contra o governo Barata transita No sistema político Pôrro De Conchaves E é um dos melhores Papéis da minha vida Assumo Marido de Thelma Assis Expõe ataques racistas Fotógrafo Sai em defesa Da campeã do BB20 E promete Tomar medidas Na justiça O fotógrafo Denis Sanz Marido de Thelma Assis Usou as redes sociais Para denunciar Dos ataques racistas Que a campeã do BB20 Vem recebendo na internet Neste domingo de 24 Ele fez um desabafo Em defesa da médica Por conta de um post De um perfil E avisou que pretende Tomar medidas na justiça Internet Não é terra de ninguém Além da publicação Sobre a teoria da ilusão Denis Expôs Algumas mensagens De pessoas xingando A ex-BB E a acusando De ela Ter ido para Manaus Para ter prioridade Na hora de tomar Vacina da Covid-19 E não ajudar realmente Os pacientes Baixaria Diz Jojo Todinho Sobre a foto pelada Que enviou para a família A cantora trocava Nudes com uma pessoa E enviou clique Para o grupo de mensagens Dos parentes Vai Jojo Todinho Fez uma revelação No programa Maior do Faro Neste domínio de Amincin Que acabou arrancando Engargalhadas Da produção Na atração da Record A campeã de Afazenda 12 Contou que enviou Um nude errado E foi parar No grupo da família A foto está No nosso zap E fui compartilhar Com o outro Aí sem querer A mandei no grupo Da família Foi uma baixaria Lembrou a funkeira Ela ainda comentou Que os parentes Ficaram em choque Ao verem pela dona Da Silva A minha avó falou Misericórdia Vou orar Gordinho do Surdo Morre por complicações Da Covid-19 O percussionista Era famoso No meio do samba E trabalhava com o cantor Tiaguinho Nos últimos anos O músico Antônio Marques Filho Também conhecido Como Gordinho do Surdo Morreu neste sábado Aos 75 anos Muito conhecido No mundo do samba O carioca começou A carreira Como integrante Do grupo Nosso Samba Passou a fazer parte Da Exalta Samba E atualmente Tocam na banda Do cantor Tiaguinho Amigos próximos Confirmaram Que o percussionista Faleceu em decorrência De complicação Da Covid-19 Ainda não há informações Sobre o sepultamento Que deve acontecer De forma restrita Por conta da Panda Emira Nas redes sociais O falecimento Do gordinho surdo Causou comoção Entre os artistas Principalmente Os do meio musical Tiaguinho Que trabalhava Com músico Nos últimos anos Postou uma homenagem Emocionada Em sua rede social Tenho certeza Que neste momento O senhor Já está em um ótimo lugar Mas aqui embaixo Onde eu for Levaria o seu legado Seu história Seu neguinho te ama E não sabe Como será subir Num palco Sem sua luz Mas como o senhor Sempre dizia O samba Não pode parar Me sinto um dos caras Mais privilegiados Da história Da música brasileira Por ter tocado Ao seu lado Por 18 anos Que presente de Deus Vai com Deus O meu amor Pelo senhor Será infinito Um dia A gente vai se encontrar De novo Descreveu o cantor O cantor Péricles Que fez parte Do grupo Exalta Samba Também deixou Uma homenagem A Antenor Gordinho do surdo Senhor Antenor Marques Filho Muito obrigado Por tudo Sempre terei Lembranças ótimas Com você E um bom Deus Te recebo em sua graça O pagode no céu Ganhou um som Cheio de beleza Disse Outros artistas Também expressaram Seus sentimentos Antônia Fontenelle Acredita que a Rede Globo Ataca Bolsonaro Pois está em crise financeira Atriz disse Em entrevista Para a Marjorie Caperrone Que a fã secou E que com dificuldades financeiras A emissora Carioca Tenta tirar o presente O poder Muito bem Muito bem Até que Que o vídeo Cobriu o texto Tá gente Então Deixa eu copiar O que São instante Niquí Tá galera em entrevista ao canal do youtuber Ike Perrone na última semana Antônio Fontenelle disse que a fonte da Globo secou e que com dificuldades financeiras a Emissora Caioca tenta tirar todo o curso ah, tá é aí gente é só um momento que eu vou ter que que abrir aqui o Word para colar o texto é porque é porque ah, aqui ó achei, bora bom, vamos continuar aqui em entrevista ao canal do youtuber Ike Perrone na última semana Antônio Fontenelle disse que a fonte da Globo secou e que com dificuldades financeiras a Emissora Caioca tenta tirar todo o curso do presidente Jair Bolsonaro do poder quem ganhava 50 mil reais hoje ganha 15 mil tá todo mundo desempregado trabalhando por obra as novelas não fazem sucesso pra você ter ideia a Globo não paga sequer hotel para as pessoas que vêm de fora a Globo manda os capítulos pelo WhatsApp se quiser imprime se não quiser que se dane decora ali mesmo diz Antônio segundo a atriz a situação na Emissora estaria tão difícil que por isso ela ataca o presidente a fonte secou a galera está desesperada e quer tirar o Bolsonaro de qualquer jeito entendeu? suposto Fontenelle antes como era tudo muito fácil esse povo tinha uma vida tão fácil rica eu fui mulher de diretor de núcleo eu sei o que eu estou falando disse a atriz que foi casada com Marcos Paulo Marcos Paulo esse aqui esse que foi casado durante anos com a Flávia Lissandra se eu não me engano ele namorou a Tisséio Pinheiro e o último relacionamento com Marcos Paulo foi com Antônio Santinelli vamos a noticiária internacional a notícia internacional Larry King lenda da televisão americana morre aos 87 anos presidentes celebridades e pessoas comuns foram entrevistadas por Kim que sempre é direto em suas perguntas ele estava internado desde o início do mês por conta de complicações a covil de 19 o apresentador de TV dos Estados Unidos Larry King morreu neste sábado dia 23 aos 87 anos Kim comandava um tradicional programa de entrevista na CNN americana há mais de duas décadas é com profundo pesar que a que a Power Media anuncia a morte de nosso co-fundador apresentador e amigo Larry King que morreu nesta manhã aos 87 anos no centro médico Cervo Sinai de Los Angeles diz um comunicado publicado em seu perfil oficial no Twitter o apresentador estava internado desde o início do mês por conta de complicações de chorão a base ele tinha a TIABS tipo 2 um dos fatores de risco para a COVID-19 e retiou um câncer de pulmão em 2017 no ano passado ele perdeu dois de seus filhos Andy e Chaya de forma repentina Andy sofreu um ataque cardíaco no final de julho e menos de três semanas depois Chaya morreu por complicações de um câncer de pulmão que ela recém havia sido diagnosticada Kim deixa três filhos com mais de 60 anos de carreira Kim começou sua trajetória profissional como locutor esportivo em uma rádio local no estado da Flóida em 1957 Larry sempre viu seus entrevistados como verdadeiras estrelas de seus programas e ele mesmo como um canal imparcial entre o convidado e o público de sua produtora Hora Media em um comunicado Dalai Lama Elizabeth Taylor Mikhail Garbachev ah não Garbachev Barack Obama Bill Gates e Lady Gaga são alguns muitos que já sentaram na famosa mesa de seu talk show se ele estava entrevistando um presidente dos Estados Unidos líder estrangeiro celebridade personagem cheio de escândalos ou um homem comum Larry gostava de se fazer perguntas curtas diretas e descomplicadas foram mais de 50 mil entrevistas transmitidas segundo uma estimativa feita pela agência de notícias Associated Press as entrevistas de Larry em seus 25 anos de Larry King Live Larry King Now e Politicam with Larry King são referência para os meios de comunicação de todo o mundo e fazem parte do registro histórico do final do século 20 e início do século 21 dizia Our Media em 1995 ele foi o convidado para presidir uma conferência sobre a paz no Oriente Médio com a presença dos então líderes palestinos israelenses Yasser Arafat e Isaac Rabin pouco convencional King nunca dizia se preparar para fazer uma entrevista se o convidado fosse um autor que iria divulgar uma nova publicação apenas perguntava sobre o que falou ele ele que evitava parece intelectual demais dizia ser apenas um cara curioso que faz a pergunta em um livro de memórias King disse que há muitos entrevistadores que recitam três minutos de fatos antes de fazer uma pergunta mas que querem dizer vejam como sou inteligente eu acho que é o convidado quem tem que ser o especialista o apresentador que não se identificava como jornalista foi responsável pela cobertura em tempo real da perseguição policial ao cargo do jogador de futebol americano ou Jay Simpson que era suspeito de ter matado a sua mulher Nicole Brown que por meses seu programa deu espaço aos advogados de defesa e acusação quando Simpson foi inocentado a primeira entrevista que ele o concedeu em verdade foi a King por sua cobertura limpa e imparcial King não era muito dado para confundir e realmente fazer perguntas difíceis ou técnicas para importantes figuras políticas mas sempre que possível ele dava pequenas alfinetadas para estimular seus convidados a dizerem coisas interessantes sobre os cilindros Paris Presidente Richard Nixon ele perguntou uma vez quando você dirige pela ponta Wargate você se sente estranho? o republicano havia renunciado depois de denúncias de corrupção durante seu mandato que ficaram conhecidas como o caso Wargate filho de imigrante de mãe austríaca e pai bialo russo King nasceu no Brooklyn em Nova York em 19 de novembro de 1933 por muitos anos ele morou em Miami e Washington D.C. até se que saiam Beverly Hills na costa oeste dos Estados Unidos casal de oito vezes sua vida pessoal também despertava um interesse popular e não era Raul King estampar as capas de revistas de fofoca viciado em jogos de azar ele quebrou duas vezes e já foi preso por fraude fiscal figura presença da cultura pop em 2007 King emprestou sua voz a um personagem da animação B-movie a história de uma abelha que levou para o cinema seus famosos bordões Great que é ótimo em português Terrific que é tremendo em português G-weez ou G-weez que é uma expressão em inglês que é em português puxa a vida em suas entrevistas no ano passado King apresentou seu talk show Larry King Now participou do programa de notícias extra do C&A do Max e de dois especiais de TV além de ter produzido quatro episódios da série In Case You Didn't Know with Nick Nanton A seguir as notícias das colunas no T-Zap Destaque Bizarro e a última do J-A-R o Jornal André Morim volta já já não saia daí eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Morim o canal cheio de vídeos até o fim canal André Morim simples assim Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala tem Tem móvel de madeira tem Matérias de construção tem Tem Decorar sua sala também Tem preto como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau e maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica? A gente pode mudar mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos Amiim E aquela história que tu tinha morrido hein? Foram fake news meu amor Já tem plano de assistência funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios em vida também Olha só O melhor plano sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventária e auxílio cesta básica por seis meses Clube de vantagens pra consultas exames bem-estar e muito mais Amiim Liga logo e faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo o esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos Evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente De volta e para você Viver no jornal André Amorim Bolsonaro apagou todas as fotos em que promovia cloroquina O presidente Jair Bolsonaro resolveu apagar todas as fotos de redes sociais em que promovia o uso da cloroquina ou hidroxicloroquina Pelo menos Pelo menos entre os mais sensatos como mostra este texto já é consciência na comunidade científica que a cloroquina ou variantes como hidroxicloroquina não tem eficácia comprovada para combater a Covid-19 Em meio a este quadro uma situação está sendo espalhada na internet De acordo com textos que realizavam em redes sociais o presidente Jair Bolsonaro teria resolvido apagar todas as imagens em que promoviam a cloroquina de todas as suas redes sociais Os textos ainda exibem algumas das fotos para que se registrem Confira algumas das mensagens que circulam online São duas versões A primeira Após dizer que nunca promoveu o uso da cloroquina nem fez propaganda do remédio Bolsonaro excluiu todas as fotos com o medicamento do Instagram Então nós vamos postar aqui só para deixar salvo porque a gente é pelo certo e não gosta de parfum Segunda versão Bolsonaro está apagando da conta oficial as fotos onde aparecia fazendo propaganda de cloroquina Fico com pena de quem comprou essa larota e se deixou ser usado como massa de manobra nessas ações politiqueiras dele Ainda há tempo de entender ele não se preocupa com ninguém além dele e sua família Não caiam nas mentiras desse bandido Será que Bolsonaro apagou todas as fotos em que como havia cloroquina a mensagem circulou muito em redes sociais principalmente entre os críticos do presidente e da insistência que ele teve com o fármaco em questão Porém não é verdade que Jair Bolsonaro apagou todas as fotos da cloroquina de suas redes sociais As mensagens por si só tem características boasco como ser vaga alarmista e teres portugueses E ao buscar a fonte da informação logo descobrimos que a informação de todas as fotos apagadas não procede No Instagram vimos diversas publicações de presidentes promovendo o uso da hidroxicloroquina Inclusive a última tem uma imagem do remédio No Facebook também é possível encontrar publicações inclusive com imagens do remédio como pode ser visto em três links no boasco.ar E o o uso da hidroxicloroquina os exemplos também no boasco.ar No Twitter também é possível encontrar publicações também em três links vendo o boasco.ar É importante reforçar que apesar de Bolsonaro não ter apagado as fotos em questão o uso da hidroxicloroquina continua não sendo recomendado para o tratamento da Covid-19 como vocês podem ver em um outro link o ato sobre o assunto voltar a circular nesta semana Resumindo A história que aponta que o presidente Jair Bolsonaro apagou todas as fotos com a hidroxicloroquina ou o cloroquina de suas redes sociais é falsa apesar de o remédio de acordo com autoridades em saúde não funcionar como o choro na base as publicações continuam nas redes sociais dele Inclusive ele é a favor do chamado tratamento agora esqueci o nome tratamento preventivo como é que é esqueci o nome precoce lembrei tratamento precoce vendedor ambulante de açaí morreu após ser abordado pela polícia em São Paulo um vendedor ambulante de açaí morreu após ser abordado pela polícia em São Paulo o homem infartou depois de ser agredido ao chamado pela PM a mano de Dória e do prefeito Bruno Covas os casos de violência policial só crescem em um país e mesmo em meio a panda emia da Covid-19 quando as pessoas evitam circular nas ruas para se proteger foram a várias mais de 3 mil pessoas foram mortas em operações policiais no Brasil no ano passado uma média triste de 17 pontos e é sobre isso nosso artigo de hoje em mais um episódio de agressão policial um vídeo que circula pelas redes sociais principalmente o Facebook tem dado que falar entre os internatos a publicação da conta de que um vendedor ambulante de açaí teria morrido após ser abordado pela polícia em São Paulo nas imagens o homem aparecendo agredido e algemado pelos militares depois de tentar impedir que as mercadorias sejam atendidas durante uma confusão uma mulher filma tudo e pede aos bancos para que os policiais soltem o vendedor que depois aparece desacordado soltem ele ele não está respirando grita a mulher confia a seguir o texto das nossas publicações vamos espalhar aconteceu agora no centro de São Paulo um homem teve seu carrinho de açaí apreendido e foi morto pelos policiais o homem infartou após ser erudido e algemado pela PM neste momento o corpo está no IML até quando vamos assistir a polícia militar do estado de São Paulo matando e oprimindo o nosso povo o vendedor ambulante açaí morreu após ser abordado pela polícia em São Paulo o vídeo realizou rapidamente nas redes sociais chegam a alcançar mais de 3 mil compartilhamentos somente uma das publicações no Facebook no entanto a história não procede já que foi distorcida e desconfiamos disso a princípio por conta de alguns indícios presentes na mensagem da publicação bastante comum em notícias falsas ela é vaga alarmista possui vários erros portugueses e o mais importante não cita fontes que podem confirmar o que está sendo dito outro indício que nos levou a desconfiar de toda essa história é o histórico recente e um entanto extenso de Boascom dirigido de seu contexto contra o isolamento social no Boascom Torque por exemplo nós já desmentimos várias vezes como por exemplo o que dizia que João Dória Júnior teria fechado o SEASA no caso de São Paulo é o SEAGESP que nem é que nem é do Estado ele é federal em São Paulo outro que apontava que a SEAGESP ele saia jogando alimentos fora por causa da 40 antenas ou aquele sobre o SEAGESP de Belo Horizonte estar supostamente desabastecido por causa da 40 antenas do Shore Navarres e foi aí que ao buscarmos sobre o nosso caso de hoje descobrimos que o vídeo é real mas a história por trás dele foi mal contada na verdade o vendedor ambulante não morreu Jeová de Oliveira Lima de 48 anos de fato foi imobilizado detido pela polícia militar depois de atacar a Kombi dos fiscais da prefeitura que estava apreendendo como suas mercadorias a esposa Blanca Ramona de Dira Vera de 38 anos em entrevista ao site pons.org explicou que eles estavam quase chegando em casa quando foram abordados pela fiscalização o casal teve de parar em um ponto comercial que não era o seu por conta de uma chuva ao tentar explicar a situação a um dos fiscais Jeová teria levado um soco no rosto o que o fez evitar atacando a Kombi da prefeitura e dando início à intervenção na polícia o vendedor teve que ser imobilizado detido pela PN mas não morreu inclusive registrou boletinho de ocorrência contra os militares mais que isso apesar de realmente ter ido ao IML foi apenas para fazer exame de corpo de delito resumindo a publicação que dá conta de que um vendedor ambulante já saiu ter sido morrido após ter sido abordado pela polícia de São Paulo não é verdadeiro o homem de fato foi agredido e algemado mas não morreu inclusive registrou boletinho de ocorrência contra os policiais aliás você pode me acompanhar nas redes sociais no Instagram canal André Amorim no Twitter André Luiz Amorim meu Luiz conhece Amorim é coimo de mamãe no TikTok André.Amorim lembrando que o meu Amorim é coimo de mamãe e na fanpage do Facebook André Amorim meu Amorim meu Amorim é coimo de mamãe André Amorim traço frase do dia tá bom? combinado? então tá legal próxima notícia no meu WhatsApp Luciano Hang da Havan anuncia doação de 200 cilindros de oxigênio para Manaus o empresário Luciano Hang da Havan anunciou a doação de 200 cilindros de oxigênio para Manaus ele levou tudo em seus aviões? na última semana o empresário Luciano Hang levou um pequeno susto em relação a Covid-19 ele ficou alguns dias internado em um hospital de São Paulo para ser recuperado a prensa Hang recebeu alta na última quinta-feira de 21 de janeiro em meio a isso uma outra história começou a circular na internet junto com imagens de Luciano Hang em frente a um avião com Lettering Manaus Amazonas e outra dele com um avião verde-amarelo circularam na internet junto com mensagens que apontam que ele doou 200 cilindros de oxigênio para Manaus e ainda teria mandado levar tudo nos aviões confia algumas das mensagens que circulam online são duas versões a primeira um pouquinho mais nova como não admiraste meu grande amigo arroba Luciano.hang H-A-N-G Luciano Hang da Havan manda 200 cilindros oxigênio para Manaus em seus aviões para Manaus em seus aviões atitudes de homens de verdade bafo melhores aí irmão hashtag tratamento precoce já o Brasil que queremos só depende de nós a segunda versão Luciano da Havan manda 200 cilindros de oxigênio para Manaus em seus aviões atitudes de um jovem de verdade bravo cookie você é um lixo Luciano Hang da Havan anunciou doação de 200 cilindros de oxigênio para Manaus independentemente de posicionamento político sei uma última notícia anúncio de doação de 200 cilindros de oxigênio mas pelo menos do enquanto agora temos que tornar realidade não é verdade que Luciano Hang da Havan anunciou a tal doação e levou oxigênio em seus aviões para a capital da Amazonas as características da mensagem já nos deixam desconfiados ela tem características doação online observar galamista com o livro de português e falta de citação de fontes confiáveis para além disso notícias falsas sobre doações são comuns na internet nestes casos a única coisa que se deve fazer é procurar a fonte oficial para saber mais detalhes ao buscar pelas redes sociais de Luciano Hang nada encontramos sobre a ação relacionada a Manaus é importante citar que nestes últimos dias o Endresar esteve internado se tratando da Covid-19 ou seja ele estava ocupado com outros problemas que não são pequenos ao buscar pelo site da Havan nada encontramos é importante citar que há sim registros doações e campanhas solidárias no site porém nenhum com a descrição apontada nas mensagens que estão realizando para além disso as fosses que hang nos aviões nada tem a ver com a situação de Manaus atual a imagem do empresário com o avião na capital mausinense é de 2019 de acordo com essa matéria ele estava buscando terrenos para megalojas da Havan a do avião verde amarelo de 2018 na época ele havia enfrentado o avião ou melhor ele havia enfeitado o avião para a posse do presidente de Bolsonaro vale dizer que os aviões particulares de Luciano Hanks são de pequeno porte ou seja precisariam de muitas viagens para levar e cilindros para Manaus por sinal ao consultar voos de aviões da foto que é empresário que são descritos nesta matéria não encontramos nenhum nos últimos dias com destino a Manaus confira dois links no boas.org resumindo a história que aponta que Luciano Hang anunciou a doação de 200 cilindros oxigênio para Manaus que foram carregados em aviões particulares não procede pelo menos até o momento a informação de doação está em perfis não relacionados ao empresário e não há registros de voos de hang para o Amazonas sem alimentos de turistas gangue de mais de 100 macacos famintos ataca plantação de milho uma gangue de mais de 100 macacos invadiu recentemente uma fazenda para roubar comida na Tailândia a ação ocorre em meio a ausência de turistas na região provocada pela panda em emia emia de emia de por os alimentos dados pelos visitantes como se tomavam ser a principal fonte de sobrevivência dos primatas imagens de vídeo mostraram macacos adultos bebês que normalmente encontram facilmente alimentos com turistas correndo para pegar sabros de milho na província de Nacon Hachacima a ação foi registrada na última segunda-feira dia de feito de janeiro os audiões só podiam assistir de longe enquanto as criaturas destruíam suas plantações uns agricultores disse que não se atreveu a parar os animais porque eram muitos e podiam se tornar agressivos com todo o telemerato seria impossível para Arthur Zilio e perigoso também um macaco é suficiente para machucar as pessoas se quiser imagina ter que parar mais de 100 macacos famílios então nós apenas os deixamos com as colheitas diz o agricultor como a fazenda fica próxima ao parque nacional outros animais como elefantes vacas e todos já invadiam a área antes em busca de alimento e ao último jornal cheio de notícias até o fim Joãozinho e o arroz o professor pergunta ao Joãozinho Joãozinho o arroz é com S ou com Z e o Joãozinho responde aqui na escola eu não sei mas lá em casa é com feijão e com essa do rio muito obrigado pela companhia e pela urgência o jornal André Amorim edição de segunda-feira 25 de janeiro de 2021 fica por aqui um beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de amanhã terça-feira 26 de janeiro de 2021 se Deus quiser e os anjos se o senhor permitir tchau pessoal a gente depois 6 abençoadas e abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é Abapá nós não somos os criadores do universo mas com certeza ó somos filhos do grande criador fui 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 Música 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 A CIDADE NO BRASIL